Me chamo Roberta Queiroz, sou professora de Direito Civil e Processo Civil do Grão Curso Bom, a minha história começou por influência do meu pai, meu pai é advogado há muitos anos em Brasília e desde pequena eu trabalho no escritório dele. Eu comecei fazendo serviço de banco e por uma dificuldade que ele tem especial eu acabava redigindo também as petições para ele, datilografando. E num determinado momento, quando eu terminei o segundo grau, ele falou para mim, você vai fazer Direito. Eu digo, não, vou fazer Química. E ele falou, então você vai ter que se virar. E aí eu não tive meio que opção, né? Eu tive que ir para o lado do Direito. E no final das contas meu pai estava certo. Eu entrei na universidade muito nova, eu entrei com 16 anos. E quando a gente é muito novo, a gente não tem muita visão do futuro, a gente só vai vivendo. E aí eu cursei o curso de Direito inteiro, mas quando foi ali, mais ou menos no sexto, sétimo semestre, eu acordei e falei, gente, eu tenho que passar na prova da UAB. Na época que eu fiz o curso de Direito, o exame da UAB só poderia ser feito pelo aluno que já estivesse terminando o curso, né? E eu lembro que no dia que eu saí para fazer a prova da UAB, meu pai olhou para mim e falou assim, Agora eu quero saber se o meu dinheiro foi bem investido durante essa graduação, sim. E fui, fiz a prova, passei na primeira fase. Na segunda fase eu havia optado pela área de Direito do Trabalho. Escolhi Direito do Trabalho, mas fiquei desesperada no meio do caminho. Corri lá na UAB, na época a prova era feita pela própria Ordem dos Advogados do Brasil, não havia banca. E pedi para eu trocar para penal. Não, fiz na área de penal. Mas quando eu terminei, que eu passei na prova da UAB, eu casei com o Direito Civil, que é a área que meu pai atua e que eu tomei para mim como área do coração também. E aí comecei a jornada na Advocacia na área do Direito Privado. Durante essa caminhada de graduação e de estudo, o pai e minha mãe sempre falaram, olha, a vida você tem que caminhar por si. Então eu levantava cedo, eu pegava um ônibus para ir para a faculdade. Às vezes embaixo de chuva, embaixo de sol, às vezes perdi o ônibus, saia correndo. Quantas vezes já perdi o sapato no meio de uma enxurrada para poder atravessar a roupa e chegar na universidade. Passei a fazer curso pela manhã, depois eu mudei a faculdade para o período da noite. Aí eu fazia estágio de manhã. Na verdade eu trabalhava com meu pai de manhã, fazia estágio no período da tarde, voltava de ônibus para a universidade no período da noite. A gente tem na nossa cabeça que o curso de Direito tem que ser arrematado por sua aprovação na UAB. Porque se você não for aprovado, você não é ninguém para as pessoas. E aí essa pressão começou a tomar muito conta de mim. E a vontade inigualável de tentar surpreender meus pais e fazer valer o curso, isso me despertou para um sentimento de responsabilidade extrema. E no final do curso eu sofri muito com isso. E aí eu estudava para a UAB na lanchonete de um supermercado de noite, porque eu não tinha onde estudar. Se eu fosse para casa eu não ia conseguir estudar. E aí eu saí da faculdade 11 horas na noite, ia para esse supermercado que tinha uma lanchonete em Taguatinga. E aí eu estudava lá até 2, 3 horas da manhã, porque era um supermercado que era 24 horas. E estudando o tempo inteiro para passar na prova da UAB, e graças a Deus deu certo. Eu sempre tive uma visão idealizada e romantizada da advocacia. Eu advogo por paixão, por amor ao que eu faço. Você escolhe a advocacia não por um anseio próprio, mas por um desejo de fazer o bem, de fazer a diferença. O advogado tem um papel tão importante na sociedade, porque ele é o condutor da realização da verdadeira justiça que a gente tem. Só que eu sempre quis aliar isso aos sonhos de dar aula. E o meu sonho da advocacia é tão vivo dentro de mim, que eu optei em lecionar para o curso de Direito para transformar advogados e advogadas. E um belo dia eu acordei e falei assim, eu quero dar aula nesse negócio online. E eu bati na porta do Grã e falei, eu quero dar aula aqui. E o Grã falou, mas você dá aula de quê? Eu falei, de civil e processo civil. Você está preparada para isso? Estou. E foi aí que o Grã me aceitou e foi o primeiro lugar que me abraçou para a aula online. Dentro do Grã, todos os dias, eu recebo mensagens pelas redes sociais, celular, e-mail, de alunos agradecendo. E isso é algo impagável. O Gabriel sempre fala, nós somos imparáveis. O Grã Curso Online é imparável. E os professores do Grã Curso Online são imparáveis. E isso, para a gente, é muito mais do que simplesmente ser imparável. Isso é impagável. E receber as mensagens de afeto, de carinho, de amor mesmo desses alunos que vêm desse mundo online do Grã Curso, não tem preço. Quando eu comecei, eu não imaginei que eu fosse algum dia da minha vida estar aqui. Quando eu olho para trás, eu lembro do sufoco, de andar de ônibus. Eu lembro demais da época de chuva, que eu sofri muito, de estudar no supermercado. Você olha hoje, você não acredita. Porque hoje eu sou extremamente realizada com a minha profissão. Tudo que eu tenho, eu devo à advocacia. Quando eu falo que hoje eu estou aqui, isso vem da paixão que eu carrego desse mundo jurídico por influência deste homem, do meu pai. E tem um jurista uruguaio, Eduardo Juan, que diz o seguinte. Meu nome é Maria Cristina Barreiros. Eu sou professora do Grã Cursos Online de Direito Tributário, Estatuto, Regulamento e Código de Ética. E também sou advogada na área de tributário. Bom, eu queria ser veterinária. E um belo dia, uma pessoa próxima, eu vi uma pessoa muito próxima sendo presa na televisão. E aquilo me doeu. E aí, na época do vestibular, eu tirei veterinária e coloquei para a direita. E quando eu entrei no direito, eu me encontrei. Eu realmente falei, nossa, que legal isso. Mas eu não entendia nada do que estavam falando. Era tudo muito novo. E eu estudava, estudava, estudava. Um ano e meio eu estudava e chorava, porque eu não entendia absolutamente nada. E aí, na metade da faculdade, eu engravidei. Engravidei. E aí, uma pessoa próxima também falou que eu não ia ser nada. Porque eu tinha engravidado aos 19 anos de idade. E por uma tristeza muito grande, eu perdi esse bebê. Com quatro semanas, e aquilo rasgou a minha alma. E eu, literalmente, quando eu falo para os meus alunos, e quando a vida te decepcionar, continue a nadar. E eu continuei a nadar. E a cada lágrima, eu estudava, estudava, estudava e eu chorava. E três meses depois, eu engravidei da Maria Fernanda. Que é a minha primeira filha. E aí, meu coração, assim, encheu de alegria. Mas eu estudava, estudava. Fechei o semestre e a Maria Fernanda nasceu. E meu coração, assim, acalmou. E aí, fui estudar para o exame de ordem. E a vida inteira, eu escutei isso. Você não vai conseguir. Mas eu tinha uma mãe, que era uma mãe. Falou, você vai estudar. Porque eu tenho certeza que você vai vencer na vida. E eu pedi para sair do estágio. E aí, comecei a estudar compulsivamente. Porque eu pensava, o meu avô tem uma situação boa de vida. Mas é o dinheiro do meu avô, não é o meu dinheiro. E quando eu comecei a estudar, eu falei, gente, eu estou achando que eu estou grávida. Eu fui para tirar o dia 1 para ter o segundo filho. E já estava grávida do Marcos Vinícius. Aí, eu tive um descolamento de placenta. Era uma grávida com hemorragia. E todos os dias, o meu avô, que já tinha idade, ele me levava no carro, porque eu não podia andar. Quando eu chegava no final do dia, ele me buscava, me botava no carro e me levava para casa, porque eu não podia botar o pé no chão, sob pena de perder o Marcos Vinícius. E eu fui fazer a minha primeira fase assim. Eu vi 17 ligações não atendidas no dia da minha primeira fase. E eu falei, eu não vou atender essa pessoa. E quando eu saí da primeira fase, eu escutei mensagem de voz, né? Que era mensagem de voz. E falava, eu sei que você está fazendo sua primeira fase, mas você nunca vai passar nessa prova. E aí, eu chorava compulsivamente, grávida do Marcos Vinícius, e o meu médico falava, para de chorar, porque você vai perder o seu filho. E não tem prova de santo de ordem que valha você perder o seu filho. Aí, eu parei de chorar, passei na primeira fase. E aí, quando veio a segunda fase, eu falo para os meus alunos, a confiança é tudo na hora da prova. Ia reprovar por falta de confiança. Só que eu sempre tive uma fé muito grande. Se eu continuar a caminhar, vai dar certo. E aí, eu passei no santo de ordem. E eu me lembro que a minha mãe falou, você precisa passar. A carteirinha vai abrir as suas portas. E eu passei. Problemas não param para você estudar. Problemas não param para você trabalhar. Todos os momentos difíceis da minha vida que eu tive, o estudo foi a solução. Às vezes, o aluno, ele está tão preocupado com o que aconteceu na vida dele no passado, eu não passei uma. Eu não passei duas. Qual o problema? As pessoas não precisam ter a mesma vida. O Washington, que foi meu ex-aluno, ele passou na OAB já com mais de 50 e quase 60 anos. O meu aluno, que já tinha uma certa idade, passa no exame de ordem, fala, vem trabalhar com a gente, com o meu sócio, e hoje nós trabalhamos juntos. Então, vai dar certo, basta persistir. Eu vi uma vez um texto que bateu também em mim. Falava o seguinte, que eu não preciso passar por um divórcio para saber a dor que um divórcio causa. Que eu não preciso ir com uma empresa falência para saber como dói para um empresário ver a sua empresa e a falência. Que eu não preciso ser presa para saber como que dói um direito ser violado, mesmo que você tenha cometido um aferrado. Nessa mesa aqui, quantas pessoas já sentaram clientes altos, magros, gordos, baixos, homens, mulheres, índios, pardos, negros, que choravam igual um bebê. Porque naquele momento precisavam de ajuda. Eu não preciso passar fome para saber que fome dói. E a advocacia, ela proporciona isso. Ninguém vai chegar na advocacia com uma solução para você. Bom, no Gran Cus Online, quando eu entrei, eu me questionava muito. Eu acho que a gente, às vezes, vive numa sociedade muito egoísta. E o mundo precisa de braços estendidos. Então, às vezes, eu chego no estúdio, às vezes, assim, muito cansada emocionalmente. Mas quando eu termino a aula e agora a gente está gravando tudo ao vivo. Tudo ao vivo, ao vivo, com o chat. E a gente vê a frase de um aluno, a gente estuda, aquilo cura a minha alma. Eu saio bem. É como se eu tivesse feito uma terapia. Então, eu falo para vários alunos lá no Instagram. Vocês não sabem o bem que vocês me fazem. Talvez os alunos nunca vão conseguir entender o tamanho desse bem. Então, eu acho que é um trabalho muito recíproco. Tanto para eles, como para mim. Então, assim, foi muito gratificante. Ver que mesmo a quilômetros de distância, você pode ajudar qualquer pessoa. Eu não fiquei mais restrita só ao DL. Eu agora posso ajudar, eu brinco com eles. No IAPOC é o CHUI. Isso é muito gratificante. Hoje, depois de olhar toda a minha trajetória, é o sentimento de que deu certo. Deu certo que todo esforço valeu a pena. Que todas as minhas horas em cima dos livros, de ser chamada de antissocial. Você não vai a lugar nenhum. E você não faz nada da sua vida. E você vai ficar louca de tanto estudar. Eu nunca vi alguém ficar maluco de tanto estudar. O estudo me proporcionou advocacia. E o estudo me proporcionou as melhores memórias. Os meus filhos. Sou a professora Maria Cristina Barreiros. Sou professora no Gran Cursos Online e advogada. Você acredita no poder de um sonho? Nós acreditamos. E hoje, temos mais de 170 mil motivos, número que aumenta todos os dias, para não pensar em parar nenhum segundo. São mais de 170 mil vidas que buscam uma real mudança em suas histórias. Que veem, na conquista do cargo público, a independência e a realização que procuram. Nossa responsabilidade é grande. O Gran Cursos Online carrega uma missão. Mudar vidas por meio da educação e da tecnologia. Formando profissionais qualificados e qualificadas para servir à sociedade. E essa missão está profundamente ligada ao que fazemos todos os dias. Atuamos com a educação digital e não ensinam à distância. Aqui, o aluno está sempre perto de nós. E fazemos tudo pensando primeiro nele, pensando em você. Somos absolutamente obcecados, obstinados, determinados, imparáveis em trazer o que há de melhor. Se não existir ainda, nós inventaremos. São mais de 170 mil alunos. A gente tem que levar videoaulas, PDFs, simulados, eventos. Todos de qualidade, atendendo à necessidade de cada um. Tem níveis diferentes, formações diferentes, mas a nossa preparação deve levar em conta aquilo que vem sendo cobrado pelas bancas. Nem mais, nem menos. Sempre atento às atualizações necessárias para a formação do aluno e a preparação adequada para que ele consiga a tão sonhada aprovação em um concurso público. Na construção de uma videoaula, muitas vezes o aluno acredita que a gente chegue no estúdio e aperte o play. Mas, a bem da verdade, seja na preparação dos slides, seja na atualização constante da legislação ou da jurisprudência, a gente está ali atento a cada um dos detalhes. Perdendo noites de sono, mas sempre voltados à atenção máxima, que é a efetiva preparação e encurtar o caminho até a aprovação. Dentro dos PDFs, o trabalho não é diferente, porque tantas e tantas vezes a gente vê pelo noticiário notícias de atualização do STF, do STJ e tudo isso precisa ser digerido por nós, mastigado e entregue de uma forma simples e efetiva, garantindo a aprovação de cada um dos nossos alunos. Há mais de 20 anos eu estou dentro do serviço público. Eu já passei por cargos diferentes, como de nível médio, de nível superior e hoje sou juiz de direito. E eu tenho certeza que o nível de exigência das provas significa que o serviço público espera contar com servidores muito bem preparados para bem servir a população. A aprovação em um concurso público não é o final, não é uma reta de chegada, é uma linha de partida. É a partir dali que você vai atuar em prol de toda a sociedade brasileira. Eu também já passei por inúmeras reprovações e não só eu, como também todos os professores que estamos aqui no GRAM, a gente provavelmente já vivenciou muito disso. Na nossa época não tinha essa quantidade de tecnologia, tanto para trazer um excepcional material, quanto para trazer orientação também em relação à forma de estudar. E aqui a gente ficou muito feliz de poder compartilhar todas as dores, mas também todas as alegrias de poder construir e trazer excelentes profissionais que vão ajudar a população. Ser revolucionário faz parte do nosso DNA. Democratizamos a preparação para concursos e provas, levando o melhor conteúdo com os melhores professores na mais moderna plataforma tecnológica até os menores municípios do Brasil, dando chance a todos de competir por igual. Somos tão preocupados com inclusão que, muitas vezes, usando apenas um celular, nosso aluno pode transformar a sua vida. Mas, por trás de toda essa tecnologia, temos pessoas intensamente comprometidas com o que fazem. Aqui, produzimos e renovamos conteúdo a todo momento. Já são mais de 108 mil videoaulas, 30 mil livros digitais em PDF e mais de 1,3 milhão de questões. Tudo organizado em mais de 24 mil cursos online para concursos públicos e provas, fazendo do gran curso online, o ecossistema de preparação mais completo e 100% focado no digital. Além disso, somos a única empresa do mercado que usa inteligência artificial para acelerar a aprendizagem e promover a inclusão social. Estamos apenas começando. Em 2016, nós saímos de uma sala em que mal cabiam 25 pessoas para hoje ocupar diversos andares em um dos maiores e mais modernos prédios do centro de Brasília. Já são mais de 470 colaboradores, 520 professores, centenas de parceiros pelo mundo em mais de oito anos dedicados à aprovação de alunos em todo o Brasil, nos mais variados cargos e carreiras, como magistratura, tribunais, polícia, fiscal, saúde, educação, além de provas como OAB, CFC, residências e muito mais. Com a assinatura ilimitada 6.0, o nosso aluno tem tudo o que precisa em um único lugar. Conteúdo de conta, mentorias e ferramentas de organização de estudos. E agora, em 2021, nossos alunos têm acesso a quatro aplicativos. O app Gran Cursos Online, que permite acesso à plataforma e aos PDFs e videoaulas. O app Gran Cursos Questões, com a possibilidade de resolver questões sem internet. O app Gran Audiobooks, que contém mais de 13 mil cursos de todas as carreiras, exames de ordem e leis secas em áudio. E o app Gran Gerenciador de Estudos, para você ter o controle total do seu tempo e do seu desempenho. E somos a única empresa também com aplicativo para televisão e para desktop. Temos a melhor tecnologia e tudo o que você precisa para passar em um concurso público em um único lugar. O estudo é transformador. A tecnologia é transformadora. Por onde passam, mudam o que ali estava e o que ali estará. E nós enxergamos isso diariamente, a cada depoimento que recebemos, a cada braço forte em aulões de véspera. Nos resultados, as provas homologadas. Não há sensação melhor do que ver que um sonho se concretizou. Que o nosso dever foi cumprido. Que um processo de transformação ocorreu e mudou uma história por completo. É por isso que nada vai nos parar. Nada vai nos desmotivar. Ajudar você é uma honra que merece toda a nossa garra. A minha história começou em 2019, quando eu fiquei desempregado e realmente decidi estudar para concursos. Só que eu estava meio perdido sem saber para qual concurso estudar. Além disso, eu não tinha muito dinheiro. E se eu mudasse de ideia ou errasse na minha escolha? Eu não teria mais dinheiro para comprar outro curso ou tentar outra coisa. Foi aí que eu conheci o Grand Cursos Online, os professores e a assinatura imitada. Pagar um valor justo por mês e ter acesso a todo o conteúdo e apoio necessário para realizar o meu sonho me fez ter mais segurança na minha escolha de qual carreira eu realmente queria seguir. Eu sei que eu tenho que fazer a minha parte, mas saber que o Grand também está comprometido com a minha aprovação, isso me deixa ainda mais seguro. Eu larguei tudo. Eu não me encontrava na iniciativa privada. Mesmo tendo um bom salário, sabe? Eu me organizei financeiramente. E aí eu decidi parar de trabalhar e só estudar durante um ano. Isso foi ali em 2017. Mas não deu muito certo. No meio do caminho, as contas em casa começaram a apertar. E aí eu fiquei com muito medo de não ser aprovada. E aí eu tive que engavetar esse sonho e voltar para o mercado de trabalho. Ali pelo final de 2018, eu conheci a plataforma do Grand e a assinatura ilimitada também. E aí eu percebi que dava para tentar de novo, sabe? Então eu me organizei e eu já não podia deixar de trabalhar. Mas eu percebi que pelo online eu ia conseguir me planejar, planejar os meus estudos. E dessa vez ia dar certo. E aí eu comecei do zero mesmo, mas com um apoio e com cuidado que eu nunca tive antes. É online, mas parece que eles estão do meu lado o tempo todo. A assinatura ilimitada é completa. Pide aula, PDF, questões, os aplicativos também. Muita coisa exclusiva e com excelente conteúdo. Eu sinto a responsabilidade deles com a minha aprovação. E eu também estou fazendo a minha parte. Nosso compromisso com a educação digital é o que move o coração da nossa empresa. É o combustível que nos faz continuar a busca por oferecer ferramentas ainda mais inovadoras. E conteúdos de excelência para todos que buscam um futuro melhor. O que fazemos todos os dias permite que milhares de alunos alcancem a realização e o sucesso. Aqui, todo mundo pode. Aqui, todo mundo pode. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estou aqui com a professora Carol, com a professora Maria Cristina A gente já está dando uma olhada na prova A gente já está verificando o que foi cobrado A gente já teve notícia aí de que a prova foi um pouquinho complexa Foi um pouquinho difícil Mas eu tenho certeza que deu tudo certo Vai entrando, chama os seus amigos A gente ainda está tendo aplicação de prova A gente ainda está em momento de aplicação de prova A prova não encerrou Então a gente está aqui já para começar a ter uma prévia Do que vocês sentiram, de como foi a prova aí na sua cidade O que aconteceu, se deu tudo certo Se aconteceu alguma coisa A gente está aqui para ir recebendo vocês Enquanto os nossos professores estão a caminho do estúdio E aí, hoje eu não pude comparecer nos locais de prova Hoje é aniversário da minha mãe Um beijo enorme para a minha mãe amada Maravilhosa Mas a professora Carol e a professora Maria Cristina foram Maria Cristina está aqui passando mal Estou aqui fazendo a prova, gente Caiu o imposto extraordinário O imposto extraordinário pode ser por medida provisória E a Carol também está aqui já doida E caiu o ITCMD Amiga Caiu o ITCMD Caiu a coincidência no penal que a gente fez Caiu E gente, eu estou aqui A professora faz uma apresentação em pé Quero tirar uma dúvida Que dúvida Ah, vamos levantar Vamos levantar Vamos levantar Os alunos querem ver o tamanho da gente Ah, eu estou de salto Pode ver o meu tamanho Esse é o nosso tamanho, gente Quer ser em salto? Não, pode ficar Não, tadinha aqui, ó Vem Carol Gente, a Carol está de sapatilha Eu estou aqui, ó Vou botar o meu salto De sapatilha também E a Cris, tira o salto, Cris Gente, a escada A escada Fica aí, fica aí É uma escada, ó Cris está aqui O pessoal A Ellen está falando ali Que foi muito difícil Gente, vamos ter fé Vamos ter calma Tá? Como eu mencionei para vocês O tempo todo Isso é só um momento Da nossa vida É só uma parte Da nossa vida Um capítulo As duas estão aqui Olhando a prova E eu aqui, né Eu já vi que caiu Questão aqui De uso campeão Olha lá O pessoal está falando Que achou bastante Complicada a prova E vai contando aí Vai chegando, gente Porque a gente está Muito ansioso Para receber todo mundo Aqui no nosso canal A gente quer prestigiar A galera que saiu antes A galera que está saindo Da prova A galera que está indo No carro No trânsito Olha só Cuidado Esse negócio aí Eu estou bem triste Achei a prova difícil A prova foi difícil Para você Foi para todo mundo Então às vezes A gente tem Uma falsa percepção De que foi mal Na prova Eu saí da minha Primeira fase Eu saí da minha Primeira fase Grávida do Marcos Vinícius Vocês ficam aí Vendo o nosso vídeo Aos prantos Falando Não passei Eu não passei Tive contração Estava grávida Fui bater no hospital Quase perdi o Marcos Vinícius A gente sempre tem a sensação Menina, coitado desse Marcos Vinícius Coitado Ele sofreu a gravidez Sofreu Você pessoal Não tem como dizer Que você não passou Porque você não viu o gabarito ainda Como é que você sabe Que não passou Por um acaso Você comprou o gabarito Já tem acesso ao gabarito Você não tem como Você se acalme Não é isso? Você se acalme A gente vai fazer aqui Todo o gabarito Os nossos professores Já estão aqui no gram A maioria deles Já está fazendo o gabarito E calma Calma Eu não consegui Ficar isso no ouvido Isso aqui é um sofrimento A angústia Então meu povo Olha só O pessoal está falando aí Que foi completamente diferente Do que imaginava Que estava muito difícil Gente Vou contar uma história Para vocês A Bruninha Caiu bastante matéria estudada Isso mesmo Certamente caiu Certamente vocês estavam preparados Muito, muito, muito cuidado Olha só Eu saí Da minha Da minha Primeira fase Chorando Eu falei Não passei Não passei Estava muito difícil Gente É assim A gente sai com essa sensação Vocês não têm o gabarito em mãos Prestes Então Muito obrigada A gente precisa Ter fé Ter calma Ter paciência Eu vi aqui Que questões de direito civil Todas foram abordadas A gente tem que ter calma Ok E meninas Vocês olhando aí A prova O que vocês tiveram aí De sensação Nesse primeiro momento Gabarito Gabarito Lindo Já fez? Lindo de tributário Já Então já comenta Tributário Para a gente Deixa eu terminar aqui Cris já está fazendo aqui O gabarito para vocês Eu estou com a prova De direito civil aqui Olha lá Vai mandando para mim Como é que foi a prova Aí na sua cidade Respira Toma um café Agora Fique calmo Não fique com loucura Tá? Calma Vamos ter fé Pessoal Olha só O pessoal está falando aqui Da ansiedade Eu também Gente Eu vim para cá Eu confesso a vocês Que eu vim para cá Passando mal Olha o professor Newton Já aí Apostos Para poder conversar Com a gente A disciplina de ambiental Tem como soltar O professor Newton Produção Manda aí para a gente Produção Professor Newton Já vai entrar Para comentar aqui As questões de ambiental Tá? Vamos lá Professor Newton Professor Newton Ele está em São Paulo Vai A gente vai recebê-lo agora Vamos lá Ok Ok Valeu Newton Peraí Que eu tirei Oi Newton Estão me ouvindo Estão me ouvindo? Eu estou Eu estou muito correspondente Peraí Pessoal Professor Newton Direto de São Paulo Professor Newton O senhor nos ouve? Eu ouço vocês Estão me ouvindo? Eu ouvo Pessoal Newton A palavra está com você Manda bem aí Tudo bem pessoal? Vocês estão me ouvindo? Tudo certinho aqui? Me pegaram no pulo Eu falei que eu tinha corrigido As de ambiental Eu mal falei que tinha corrigido Já me colocaram aqui Na Berlim Então ó Qualquer problema Não fiquem bravos comigo aqui Prova de última hora Acabei de receber aqui Na verdade eu estou falando com vocês aqui E tentando configurar Aqui as nossas questões Newton Me diga uma coisa Rapidinho Uma questão muito fácil Uma questão que eu já tinha imaginado Mesmo que ia cair Eu comentei com vocês Eu falei ó Licenciamento ambiental Não vai cair O senhor está baixo Vamos falar rapidinho aqui Porque eu sei que tem mais gente aqui Para me ouvir depois Vamos lá Questão de número 33 Aqui na prova Era aquela que falava Sobre a sociedade empresária Alfa Que tinha uma licença Ambiental regular Não tinha Expedida lá pelo órgão federal Então a União A Umbam Expediu a licença ambiental Para ela Tudo certinho Ela cuidava de petróleo Fazia o refinamento De petróleo ali Nos limites do território De um estado Da federação Que estava localizado Dentro de uma unidade De conservação Que foi o que? Que foi instituída Lá pela União Então a competência Para esse licenciamento Seria de quem? Seria Da União Durante o prazo De validade Dessa licença O órgão federal Com a quiescência Do órgão estadual Deseja o que? Delegar a execução Dessas ações administrativas Então a questão Era sobre lei complementar 140 A gente falou Nas nossas aulas Cada um Vai ter competência Então se o impacto É local É município Se é regional É estado Se é Se ultrapassa As divisas De um estado A competência da União Mas eu tenho A possibilidade De delegação Olha aqui Diretor Artigo 5º Da nossa lei complementar 140 O ente federativo Pode delegar Mediante convênio A execução Das ações administrativas Desde que o ente Destinatário Da delegação Disponha do que? Ele precisava ter Um órgão ambiental Capacitado E ele tinha que Executar As ações administrativas A serem delegadas E também precisaria ter Um conselho Do meio ambiente Então preenchendo Esses requisitos Essa transferência Essa delegação É possível Vamos olhar Nas alternativas Aqui rapidinho Eu sei que a imagem Não está muito boa Pessoal Mas estou com pressa Aqui com vocês Então Alternativa correta A delegação Era possível Ou não era possível Sim Ela era possível Então eu já elimino Aqui na minha prova A letra C E a letra D Letra A É possível Desde que o estado Tenha Órgão ambiental Capacitado A executar As ações administrativas A serem delegadas E conselho De meio ambiente Certinho Sem margem Para dúvida Professora Roberta Me ajuda aqui Que prova Que é a minha Não sei qual Que é a cor Da minha prova Mas o gabarito Na minha prova É a letra A Beleza? Vamos para mais uma? Vamos para a segunda Aqui pessoal Prova Tipo 1 Prova branca Então o que eu tinha Eu tinha o estado Z Promulgando uma lei Então eu tenho competência legislativa Tá me ouvindo Roberta? Tudo bem pessoal? Tô continuando aqui Ah Roberta já me avisou É prova branca Então vamos lá Prova branca Vamos deixar marcada aqui então Na prova branca A segunda questão Falava do estado Z Que aprovou uma lei Autorizando supressão De vegetação Em APP Para pequenas construções E aí ela permitiu o que? Permitiu APP De um corte De 100 metros quadrados Quando for utilizada Para lazer E 500 metros quadrados Quando for utilizado Para fins comerciais O que eu tenho aqui? Competência na área ambiental Então competência legislativa Eu tenho a união Legislando Sobre novas gerais E eu tenho o que? O que eu falei com vocês na aula? Que o estado pode suplementar Essa legislação Não é isso que eu tenho? Então qual que é a lei? Vamos lá meus amigos Você que está me assistindo aí Vamos lá Mike, Robson Daniel Aline Fala pra mim aí Qual que é a lei Que trata de supressão Em APP E reserva legal É o nosso código florestal Você vai lá no código florestal Artigo 8º Tá? Então a lei federal diz Intervenção Ou supressão Em vegetação nativa Em APP É possível Quando Nos casos de Olha aqui Vou até marcar aqui pra vocês Nos casos de Utilidade pública Interesse social Ou baixo impacto ambiental Previstas Nesta lei E aí o que eu tenho? Eu tenho uma lei estadual Dizendo que vai utilizar isso Pra fins comerciais Pra fins de lazer O que você me fala dessa lei? Vamos lá Alternativas Letra A e B Diz que a lei é válida Uma vez que a competência É privativa do Estado Primeira tá errada A competência não é privativa Eu não vou nem terminar de ler A letra B Diz que a lei é válida Apenas em relação A finalidade Lazer Errada Letra C A lei é inconstitucional E a letra D Também é inconstitucional Qual que é a diferença? A letra C Diz que a lei é inconstitucional Porque compete Aos municípios Legislar sobre impactos Ambientais diante local E a letra D Diz que a lei é inconstitucional Uma vez que a competência Da União Legislar sobre normas gerais Sobre proteção Do meio ambiente Então aqui na minha prova Volta aqui pra mim Isso Aqui na minha prova Questão número 34 Letra D Você responde isso aqui Com as nossas aulas Na Direito Constitucional Ambiental Artigo 24 Maravilha Professora Roberta Ó Pra mim aqui Tá tudo tranquilo Terminei a minha prova Se quiser bater um papo Comigo Nilton Com a disposição de vocês Espero que os nossos alunos Tenham conseguido aqui Acertar Gabaritar As duas questões aqui De ambiental Nada mais Tô à disposição Se quiser falar Nilton Você tá me ouvindo Tá me ouvindo Nilton Nilton Estamos com um probleminha De retorno Nilton E aí pessoal Nilton A prova tipo 1 A prova tipo 1 Professor Nilton Corrigiu com a gente Aí agora O gabarito Das questões De direito ambiental Duas questões Duas questões Importantes O pessoal tá falando ali Que errou uma Acertou outra Acertou as duas E aí a gente vai Dar continuidade Eu já tenho notícia aqui De que a professora Ariana Já montou o gabarito Ela que é super animada Já pode ir chegando aqui Professora Ariana Direto de Barcelona Ela tá em Barcelona Pois é Professora Ariana Vem que a gente Tá te esperando Pode vir Pode vir Vamos lá Vamos lá Olha lá Professora Ariana Um beijo 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 Uma prova dada não Maravilhosa Assim Só com os pontos Mais batidos Mas ela foi uma prova Bastante equilibrada Tinha pegadinha Tinha Tinha Alguns detalhezinhos Mas ela foi uma prova Bastante equilibrada Pra quem estudou Vamos ver como é Que os alunos Que saíram Que é o mais importante Não é? Ariana A gente fica muito feliz Tá? De ter você aqui É o curso Que Esse exame Foi o exame Que você entrou Aqui no GRAM Né? Pra fazer parte Da nossa equipe A gente tá muito feliz Com a sua participação Hoje Né? A gente sabe Você tá bem longe Mas Bem próximo Aqui da gente Do nosso curso A gente fica muito feliz A gente tá corrigindo A prova branca A prova tipo 1 E aí A professora Carol Tá ali ó No cantinho Fazendo a correlação Dos outros modelos De prova A prova tipo 2 Tipo 3 Tipo 3 E tipo 4 Tô aqui já me engasgando Já que eu tô nervosa Mas Professora Leia pra gente Aí o iniciozinho Da assertiva A questão que a gente Tá corrigindo Pra professora Carol Conseguir fazer A correlação Pros nossos alunos E a tela É inteiramente sua Obrigada viu Obrigada Roberta Primeira coisa Que eu quero dizer É que é uma honra Uma alegria Hoje é um dia Muito importante Muito importante pra mim Porque é o primeiro gabarito Porque é o primeiro gabarito Sobre a coordenação Vamos analisar A prova tipo 1 A prova branca O caderno de prova branca O caderno de prova branca Muito pequeno Trabalhista Pura reforma trabalhista Mas vamos analisar com calma Porque é isso que você quer Ver o que pegou aqui Então essa sociedade Foi condenada ao pagamento De horas extras E diferenças salariais Na ação promovida Por Mauro Seu ex-empregador Após transitado Julgado E apurado E apuração Do valor devido A executada Foi citada Para efetuar O pagamento De 120 mil reais Aí agora Que vem o ponto alto Vê se você observou Ocorre que a sociedade Empresária Pretende apresentar Embargos à execução Para apresentar Embargos à execução Tinha que ter garantido O juízo Tinha que depositar O valor integral Da execução Os 120 mil reais Você viu Ocorre que a sociedade Pretende apresentar Embargos Pois entende Que o valor homologado É superior ao devido Nunca havia tudo isso Mas não tem dinheiro Disponível Para depositar Não tem dinheiro Não tem como Garantir o juízo Com o dinheiro Não vai Não vai garantir Com o dinheiro O que ela pode fazer? Para garantir o juízo E assim apresentar Embargos à execução No prazo de cinco dias A primeira coisa Que ela podia oferecer Era dinheiro Não tem A segunda coisa Era bens Não estamos Não temos essa opção Aqui nas alternativas A terceira coisa Era o seguro Garantia judicial Pura reforma trabalhista Que nós apostamos Tanto, tanto Nessa preparação Eu vejo aqui Que a pessoa Que gentilmente Cedeu o caderno de provas Para nós Foi cheio Nessa questão Então a questão 76 Da prova branca Que diz A sociedade empresária De transporte Mundo pequeno Então você vai Identificar ela aí No seu caderno de prova Se você estiver olhando agora Por essa sociedade Mundo pequeno Tem como alternativa Correta Letra B A sociedade empresária Poderá Apresentar Embargos A execução Sabe uma coisa Que eu gostei Nessa prova É que as outras alternativas A parte da certa De modo geral Estão Estão aqui Sabe aquelas loucuras Do examinador Que devemos analisar Olha a primeira alternativa Que ele trazia Na justiça do trabalho Não é necessário Garantir o juízo Para apresentar embargos Nossa Horrorosa Alternativa horrorosa Já ficou fora A C A correta era B A C dizia A sociedade empresária Poderá assinar Uma nota promissora Essa também Você podia eliminar Por exclusão A D dizia Se comprovada A situação de necessidade A sociedade empresária Depositando 50% Do valor da dívida Poderá embargar Isso não existe Em hipótese nenhuma Também era Outra coisa absurda Então aqui Por eliminação Isso nós vamos ver Que se repetiu Em todas as questões Você acertava Essa questão Esse que deu a prova Bem cheia Letra B Você se saiu bem Eu sei que era muita coisa Eu não estou conseguindo Ver os comentários De vocês aí Mas espero que tenham Se saído bem Vamos à próxima questão 77 Da prova branca Tipo 1 E aí para a professora Carol Que está dando Um apoio muito grande Para vocês Fazendo o gabarito Correlacionado Das outras provas A questão Para que ela consiga fazer Eu vou dizer A questão começa com a Helena Helena juizou Reclamação trabalhista Helena juizou Reclamação trabalhista A letra correta É a letra B De bola também Que diz assim O recurso Não será Admitido Haja vista O valor Da condenação E a matéria Deu certo Deu certo Helena é a questão Que começa com a Helena E a letra E O recurso Não será admitido Gente Essa questão Não sei se você percebeu Tinha uma certa pegadinha Também reforcei isso com vocês Eu não sei se você vai lembrar São tantas coisas Olha o que a gente tinha aqui A Helena Ela juizou a reclamação Trabalhista Requereu O pagamento De 13º salário integral Então olha o pedido Na questão que nós resolvemos Algumas vezes ao longo do curso Era vale transporte Aqui é o 13º salário integral É um pedido Que está previsto Em uma Em uma Lei Lei federal No valor De R$ 1.300 Indicando o valor Da causa De R$ 1.300 A sociedade empresária Alegou na defesa A quitação regular Da verba Mas não fez Prova documental Nem fez prova testemunhal Desse fato Em razão disso Em razão disso Cadê aqui? A sociedade empresária Alegou a defesa Oi? Oi Ari Deixa eu só te pedir uma coisa Tem como você falar O número da questão E a letra correta Para a gente poder identificar Nas outras provas A letra correta O que está escrito Na letra correta? Acho que eu estou falando Carol está identificando Aí para a gente Estamos na prova branca Conseguiu? Sinal, repito Só para repetir Para a gente Arianna Por favor Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Então a questão 76 Da prova branca Veja só A questão 76 Da prova branca É A sociedade empresária De transportes Mundo pequeno Deu? Como é que estamos aí? Deu? Sociedade empresária Mundo pequeno Foi condenada Ao pagamento De horas extras E diferença salarial Na ação movida Por Eduard Ah gente Roberta O que você acha? Eu recebi aqui Que eu posso Abrir os slides Você prefere? Roberta Me ouve? Estou me ouvindo O que você me diz? Pode abrir o slide Pode fazer da forma Como você quiser Deixa eu só abrir aqui Para pegar os slides Então Tá, tá Aqui Um minuto para mim Então devolvo a bola Aí para você Só para eu abrir os slides E já te chamo Pode ser? Pode Então meu povo É assim mesmo Negócio de correspondência Professora está longe Professora está lá em Barcelona Professor Newton em São Paulo A gente está aqui Aqui no Tete a Tete Para poder fazer o gabarito Eu estou aqui montando o gabarito civil Para vocês A gente vai colocar a prova Na tela Para vocês Já já Não se preocupem A gente está corrigindo a prova branca A professora Carol Está ali Fazendo a correlação das questões Para a gente Em relação a todas as provas Fiquem tranquilinhos Que a gente vai disponibilizar Para vocês aí Tranquilamente Tá bom? Só para falar Que o professor Newton Já entrou aqui Já passou o gabarito De ambiental Eu vou até olhar aqui Não sei se o professor Newton Mandou para a gente aqui As questões De ambiental Mas o professor Rafael Tonassi Também já está aí Na espera Para a gente poder conversar Sobre a prova de direito do trabalho Professora Raquel Bueno Também já mandou As questões De processo civil A gente está só aguardando Os professores Chegarem aqui no estúdio Para a gente poder Passar Esse gabarito Por meio deles Para vocês E a professora Ariana Está aí abrindo A prova Que a gente colocou No slide Para facilitar A correção de vocês Tá bom? Graziella A prova verde Eu não me recordo Qual modelo de prova É a prova verde Mas é só a gente Fazer a correlação Enquanto o professor Está lendo a questão E aí vocês vão observando A questão dentro da prova de vocês Eu quero antecipar para vocês Que as provas Deixa eu só colocar aqui Para vocês A prova de ambiental Que foi corrigida É a questão 33 e 34 Tá bom? Questão 33 e 34 De todas as provas A professora Ariana Está corrigindo A prova de processo Do trabalho A prova de processo Do trabalho É a questão 76 Eu vou até anotar aqui 76 a 80 De todas as provas Então eu já quero que você Pegue aí Bonitinho A prova As questões 76 a 80 Para a professora Ariana Corrigir com vocês Fica bem mais fácil A prova da FGV Sempre mantém As questões Tá? É No mesmo local Então a gente está Na questão 76 a 80 E aí vai facilitar Para você Tá bom? Um beijo Novembro é a minha Novembro Inclusive A gente vai Conversar Hoje Sobre possibilidades De recursos Fiquem tranquilos Também O pessoal está aí Perguntando se a questão De TCMD Será anulada Não sabemos ainda Que a professora Maria Cristina Saiu para poder montar O gabarito dela É difícil montar Gabarito de prova Porque a gente tem que ler Entender aqui a questão E aí Passar o gabarito Corretinho para vocês Mas a gente já vai Conversar sobre Possibilidade De anulação Sim E essa semana A gente vai Passar para vocês Formato de recursos Comentários Para que vocês possam Confeccionar recursos E estaremos Apostos também Para eventuais recursos Em relação A essa prova E mais tarde Todos os comentários De todos os professores Estarão No nosso blog À disposição De vocês também Vocês vão poder Encontrar Aí A prova Completinha Para vocês E aí Professor Arianna Já está Ok Professor Arianna Está aí Ok Deixa eu pedir Aqui para o professor Está aí Ari Vamos lá Posso voltar? Vamos lá Volta aí para a gente Arianna As questões 76 a 80 Aham É Ótimo Então vamos lá Voltando então Gente Para você conseguir ver A questão 76 a 80 E a professora A professora Carol também Questão 76 Aparece aí na telinha Para vocês Não é? A questão 76 Ela disse Que a sociedade empresária A sociedade empresária De transportes Mundo pequeno Foi condenada Ao pagamento De horas extras E diferenças salariais Na ação Ovida por Mauro Duarte Seu ex Empregado Após o trânsito Enjulgado E a apuração Do valor devido A sociedade A executada Foi citada Para pagar Está vendo isso? Aqui a resposta Correta Era a letra B Como eu já expliquei antes Eu vou explicar Mais rapidamente Aqui para vocês Certo? Essa letra B Ela é correta Por quê? Porque a sociedade empresária Ela deveria Para garantir o juízo Se quisesse Garantir o juízo Em dinheiro Depositar 120 mil reais Mas ela não tinha dinheiro Não havia possibilidade De bens Nas alternativas Que seria uma hipótese Então O que sobrava para ela Que estava na letra B Era seguro Garantia Judicial Seguro Garantia Judicial Certo, gente? Então Letra B B de bola Na nossa questão Na nossa questão 76 Ótimo Agora vamos para a nossa questão Número 77 77 Eu consigo colocar você aqui 77 Vamos ver Não? Ai, não Não sei como elas funcionam As questões aqui Gente Gente Eu vou falando com vocês Por aqui mesmo Porque Porque vai ficar mais fácil Para eu explicar vocês Questão 77 Então vamos de novo com o carro Ela diz o quê? Ela diz Você tem o caderno de prova aí? Não tem? Helena Ajuizou reclamação trabalhista Na qual requeriu o pagamento Do 13º integral Do último ano No valor de 1.300 reais Ou seja Indicando o referido valor A causa O valor da causa Não ultrapassava dois Dois salários mínimos O procedimento era Sumário Dois salários mínimos De uma sentença preferida Do procedimento sumário Era o ponto que você tinha que observar Eu dizia para vocês Isso aqui cai Da sentença preferida No procedimento sumário Cabe Recurso Somente se houver Violação A constituição E aqui O que ele está dizendo É que a sociedade empresária Alegou em defesa Que ela pagou Qual é a argumentação? De que o empregado Não tem direito Ao 13º salário Previsto constitucionalmente? Não Ela está dizendo Que ela pagou Essa é a argumentação Houve quitação integral Da verba Mas não fez A prova documental Ou testemunhal Ou seja Ela não comprovou O que eu estou discutindo É uma verba prevista Em lei federal Nesse caso O procedimento É o procedimento Sumário Da sentença Só cabe recurso Se houvesse violação A constituição Da sentença Só cabe recurso Se fosse para dizer Que houve violação Porque esse direito Se entendia Que não era devido Certo? Em razão disso O pedido foi julgado Procedente Tendo o juiz Proferido sentença Líquida No valor Cujo valor Já incluído Juros e correção Passou a ser De 1.345 reais A questão é Pelo valor da causa O procedimento Era sumário Só caberia recurso Se houvesse violação A constituição Aqui eu vou recorrer Porque a empresa Comprovou o pagamento Das verbas Alegou em defesa A quitação das verbas Mas alegou Que fez a prova Mas não pagou Mas não comprovou Então como é que ela vai recorrer? Através de que recurso? A violação à constituição? Ela sustentaria a violação à constituição? Não Ela sustentaria que fez o pagamento Apesar de não ter comprovado Segundo entender o juiz Dessa maneira Dessa maneira Não cabe recurso Certo? Então você tinha que responder O que aqui na questão 77 Que é a questão da Helena Que ajuizou a reclamação trabalhista Cujo valor da causa Era de 1.300 reais Procedimento sumário Você tinha que dizer Que não cabe recurso O recurso não será admitido Haja vista o valor da condenação E a matéria tratada Agora vamos embora Vamos para a nossa questão número 78 Após assinar o inquérito civil Junto ao Ministério Público do Trabalho O MPT Tendo sido investigada Pela praia Posta e regularidade A sociedade empresária Via Vida Global Assinou um termo de ajuste de conduta Um TAC Com o Ministério Público do Trabalho Para assinar o problema E evitar a judicialização Daquela situação O que poderia abalar sua credibilidade Perante os investidores nacionais E estrangeiros Assinou um termo de ajustamento De conduta Um TAC Que é um título executivo Extrajudicial É um título executivo Extrajudicial Ótimo Aí ele diz Ocorre que a empresa Não cumpriu o TAC Se tem a obrigação de fazer É o pagamento da multa Não cumpriu o TAC Toma gente Pega um TAC Um termo de ajustamento de conduta Firmado Perante o público do trabalho Que não foi cumprido O que tem que ser feito? Tem que ser executado E vai ser executado Perante quem? Perante a justiça do trabalho Trata-se da execução De um título executivo Extrajudicial A letra correta aqui É letra B B de bola Tem um montão de B nessa prova Tipo 1 B O Ministério Público Deverá ajuizar a ação De título extrajudicial Agora eu quero analisar com vocês As outras alternativas As outras alternativas O A diz assim Que o Ministério Público Deverá propor a ação de execução De título judicial Faltam duas questões Para a gente acabar Muito rápido agora O MPT Deverá ajuizar a letra B Título extrajudicial Ação de execução De título extrajudicial Pois sim Agora olha C Como ela estava louca A ação própria Para a cobrança Será o inquérito Judicial Não Imagina Não tem nada a ver o inquérito E D O Ministério Público Poderá propor a ação Trabalhista pelo rito ordinário Não Também Então a letra correta É letra B Título extrajudicial Vamos a nossa questão De número 79 Da prova Tipo 1 Branca Ela diz assim Ela diz No decorrer de uma execução Trabalhista Não se conseguiu penhorar Nenhum bem Da empresa executar Questão 79 Prova tipo 1 Nenhum bem Nem reter qualquer numerário Dela em ativos financeiros Não tinha dinheiro Então o exequente Instaurou o incidente De desconsideração Da personalidade jurídica Queria levantar o véu Da pessoa jurídica E alcançar o patrimônio Dos sócios O referido sócio Foi citado E no prazo de 15 dias Manifestou-se Contrariamente à execução Estamos indo muito bem Submetida a manifestação A manifestação Ao contraditório E não havendo outras provas A produzir O juiz julgou procedente O incidente A decisão do incidente De desconsideração Da personalidade jurídica Falamos ontem na revisão É uma decisão interlocutória Ainda convoquei vocês Não sei se você vai lembrar Porque foi muita coisa Mas ele diz Se essa decisão É uma decisão interlocutória Vai caber recurso Ou não dependendo do caso Se fosse proferida Na fase de cognição Não caberia recurso nenhum Mas essa questão 79 Da prova tipo 1 Branca Ela começa dizendo No decorrer de uma Execução trabalhista Então da decisão interlocutória Cabe o que gente? Da decisão interlocutória Na fase de execução Caberia agravo de petição Sem a garantia do juiz Só que ele não colocou Agravo de petição Ele só disse assim Estamos ali na letra B 79 Letra B O sócio em questão Poderá recorrer da decisão Independentemente da garantia do juiz Eu acho que você sabe até Qual era o recurso Era o agravo de petição Sem a garantia do juiz Tomara que você tenha lembrado Que prova é prova Não sei como é que estão as questões Como é que foi pra você Então a questão é B O artigo é o 855A Inciso 2 855A Inciso 2 Eu já repasso os artigos Dos fundamentos de cada questão Tá? Agora a última questão De processo do trabalho Foi a questão de número 80 E ela começa com a Melissa Que era uma empregada terceirizada Aqui tinha a pegadinha Eu acho que você não caiu Viz isso você caiu ou não Ela era uma empregada Terceirizada Do setor de limpeza E atuou durante todo Contrato de trabalho Em uma sociedade anônima Tem o mesmo tratamento jurídico De uma pessoa jurídica De direito privado Tem o mesmo tratamento jurídico O artigo 173 da Constituição Então o que você vai me dizer aqui? Ela não entra na exceção Após ter sido dispensada E não ter recebido suas verbas Ajuizou reclamação trabalhista Contra o ex-empregador E contra a sociedade De economia mista federal Aí requerendo Desta responsabilidade subsidiária Por ser tomadora de serviços O volume dos pedidos de Melissa Alcança o valor de 17 mil reais Não ultrapassa 40 40 salários mínimos É menor do que 40 Não supera 40 O procedimento é sumaríssimo Mas Arianna O procedimento sumaríssimo Aplica-se Às empresas públicas E às sociedades de economia mista? Pois sim Ele só não se aplica À administração direta União Estados Estilo federal Municípios Irrespective às autarquias E fundações públicas Logo Aplica-se às empresas públicas E às sociedades de economia mista? Sim Se aplica Então aqui ele queria Que você escorregasse Numa casquinha de banana Era uma questão Que era para ser fácil Porque nós pensamos Muitas vezes Nessa pegadinha No sentido contrário De cair União Estágio Distrito Federal E ali destacamos Cuidado Porque empresa pública E sociedade de economia mista Não estão na exceção Aplica-se O procedimento sumaríssimo E aí a letra correta Dessa questão É letra A A ação tramitará Pelo procedimento sumaríssimo De modo que Melissa Poderá conduzir Aí você sabia No máximo Quantas testemunhas No procedimento sumaríssimo Duas Duas testemunhas O artigo da questão 80 Era o 852A Parágrafo único Não se enquadram Nas exceções ali 852A Capte o parágrafo único A grande E também o artigo 852H Parágrafo segundo Que fala do número De testemunhas No procedimento sumaríssimo Vou repassar só os artigos Dos fundamentos Para você E passar a bola Para a querida Roberta Para ela reconduzir A nossa transmissão Para outros professores Então questão 76 A letra era B Cabia o seguro garantia judicial Para garantia do juízo Para apresentar embarques O artigo era o 882 da CLT Questão 77 Da prova tipo 1 Branca Que falava do procedimento sumário Não cabia recurso Porque não era o caso De apontar no recurso A violação à constituição Mas de sim apontar no recurso Que havia sido feito O pagamento do 13º O artigo era o segundo Parágrafo quarto Da lei 5584 de 70 Artigo segundo Parágrafo quarto Da lei 5584 de 70 Questão 78 Falava que cabia A execução Do TAC Do termo de ajustamento De conduta Firmado perante O Ministério Público do Trabalho Esse é um título Executivo Extrajudicial Era isso que você Tinha que perceber Porque as outras alternativas Eram absurdas Título Executivo Extrajudicial Tal como está No artigo 876 Da CLT Quando a decisão Questão 79 Da prova tipo 1 Branca Questão 79 Quando eu tenho Uma decisão interlocutória No incidente de desconsideração Da personalidade jurídica Na execução Na execução Caminha reta É certo Na execução Cabe o que? Agravo de petição Sem a garantia do juízo Nesse caso E a última Essa do sumaríssimo Que acabamos de falar 852 A Parágrafo único E 852 H Fechou gente O que eu espero? Espero que na prova Como um todo Você tenha se saído bem Que você tenha sido capaz De acertar Número suficiente Para seguir em frente Que você hoje Possa descansar Possa respirar E que amanhã venha com tudo Nós todos professores Aqui do GRAM Fazemos o que amamos O que mais amamos É trabalhar aqui com vocês É conduzir vocês Para essa aprovação Nós todos Não mediremos esforços Não me Acredite Não mediremos esforços Acho que pela primeira fase Você já pode sentir Para ver o seu nome Na lista dos aprovados Agora cada um No seu lugar Vem Que nós já estamos De peito aberto De coração aberto Esperando vocês A partir de amanhã Para concluir Dessa primeira etapa Agora avançar Na última etapa Rumo à aprovação Certo? Um grande beijo Amanhã 10 horas da manhã Nós vamos falar Sobre o curso de segunda fase 10 horas 11 horas Sobre o cronograma De estudos Como se preparar De forma eficaz A partir das 10 horas Tá bom? Um beijo muito grande Para todos vocês Professora Roberta Pois Tá com você Olá Então meu povo Vamos lá Professora Ariana Tava tudo dentro Dos conformes Tava tudo dentro Dos conformes Vamos aguardar O gabarito Para ver se saiu Mas A princípio Tá tudo dentro Dos conformes Se puder disso Aí a gente tem que Tem que recorrer Aí a gente volta A conversar Olha Eu vou falar para você Que eu não gosto De essa matéria não Mas a princípio Eu não gosto nem de trabalho No processo do trabalho Detesto o trabalho Processo do trabalho Cruz Mas com vocês Parece que o negócio É mais fácil Eu acho que se analisar Lá no fundo Ariana Muito obrigada A depender da necessidade De recurso A gente conta com você Os nossos alunos Contam com você Eu vou pedir um pouquinho De paciência Para os nossos alunos A gente está montando O gabarito Não é fácil Ler e montar O gabarito Na hora Mas a gente está aqui Para isso E a gente vai dar conta Ariana Muito, muito, muito Obrigada Que fique tudo bem Por aí Tá bom E quando vier a Brasília A gente está te esperando Aqui no estudo Um beijo Um abraço para todos vocês Tchau Então minha gente Conta aí Como é que foi Em processo do trabalho Estamos aguardando Estamos aguardando A prova verde A prova azul Se vocês tiverem Essa prova Manda para a gente Aqui no nosso E-mail Do eventos Arroba Grandcursosonline.com.br Manda para a gente Porque a gente Fica na dependência De vocês Para poder fazer Correlação Mas de qualquer forma A gente já está Com uma pessoa Especial Aqui a ponto De bala Para entrar com a gente Uma pessoa maravilhosa Só que a matéria Não é maravilhosa A matéria É o ó Do borogodó De ruim Né Quem é que gosta De empresarial Conta aí para mim Que eu vou anotar aqui Até agora A gente comentou Sobre a prova De ambiental Prova branca Questão 33 Letra A Questão 34 Letra D E agora A gente vai falar De empresarial Conversamos Sobre o processo Do trabalho Questão 76 A 80 Sempre Né Nessa mesma ordem Nessa mesma pegada O pessoal ali Ó Falando que acertou Tudo Que fez Dois pontos De cinco Era para ter acertado Mais A Carol ali Horrível Dois de cinco Envia a prova Para a gente Olha aí A Deise Maravilhosa Acabou de enviar A prova Azul A Diele falou Que achou mais difícil Que já fez Deus me livre De empresarial Cruz Credo Prova difícil Gostei da parte De processo Trabalho Estou estudando Certo Que venha o trigésimo Cruz Gente Gente olha Quem apareceu Aqui Para a gente Eugênio Essa prova Sua Como é que foi Eugênio Conta para a gente Lembrando que nós Estamos com a prova Tipo um Prova branca E as questões De empresarial São sempre as questões De 46 A 50 Questão 46 A 50 Eugênio Chega mais E conta para a gente O que que foi Dessa prova Dessa matéria Do capeta Que ninguém Suporta Ô Roberta A única coisa Que eu sei falar É o seguinte A OAB É sua É sua É sua A OAB É nossa Ó Mamão Com açúcar Mamão Pai Eugênio Do grão OAB Aqui Eu estou até emocionado Robertinha Meu coração Quando eu comecei Eugênio Deixa eu te perguntar Deixa eu te perguntar Como é que você escolheu Essa matéria Por que isso Na vida Meu filho Não tinha professor Não tinha professor Aí perguntaram Você quer dar aula Eu falei Quero Porque ela deu aula de quê Eu falei O que que não tem professor Empresarial Então vamos para essa encrenca Vamos ver como é E me apaixonei Eugênio Eu vou só repetir Para o povo aqui Ambiental Questão 33 e 34 Questão 33 letra A 34 letra D De danadinho Agora vamos para empresarial Estamos Repito Reitero Com a prova tipo 1 A prova branca Todas as questões de ambiental Estão nas questões 46 a 50 Vá na sua questão 46 agora E aí o professor vai ler Eugênio Eu peço para você Você fez slide né Eugênio Que Eugênio está chique Eugênio está chique Vamos lá Eugênio Agora que o trem Estava fácil Olha aqui ó A carteira é minha E eu já estou com notícia E eu tenho já notícia aqui para a Robertinha Que teve questão de empresarial Que foi cobrada lá na Maria Cristina Foi? Foi Foi Caiu o tal do suicídio Caiu o tal do suicídio? Suicídio não Não caiu o suicídio Eu estou esperando Vai ser no próximo Então vamos lá Tela toda sua Vamos lá agora Deixa eu jogar aqui na tela Então muito obrigado Vamos encarar essa história aqui agora Deixa eu pegar aqui com vocês Eu vou Eu vou jogar a questão De direito empresarial 46, 47, 48 A 49 e a 50 Estou vendo aqui o povo chiá Podem ficar tranquilos Na minha análise Se baterem aqui os gabaritos Os gabaritos de cada uma das questões Com certeza Não haverá recurso Direito empresarial Do jeito que está aqui Está fora Não tem recurso Salvo se Eventualmente tem um errinho ali E aí tem que alternar o gabarito Com o que eu acho bem difícil Mas vamos lá Deixa eu preparar aqui o slidezinho Vem aqui Vem com o pai Eugênio no grão AB Que você vai perceber Que o negócio foi fácil Foi fácil mesmo Vamos tacar aqui a apresentação Questão 46 Eu não cantei não Eu gritei Questão 46 Eu chorei aqui Falei um milhão de vezes É inadmissível o aluno do grão AB Que errou a questão 46 Está aí, vamos lá Não, inclusive Inclusive Parece que a banca Copiou do meu simulado Mas parece que pegou Então deixa eu copiar o simulado E vou jogar aqui na prova Olha só aqui agora para você Presta atenção Parece-me que está Sendo transmitido o meu slide Vamos lá Deixa eu Estou aqui meio que Eu acho que agora vai Está aparecendo o slide aí produção Fala comigo Fala comigo Deixa eu olhar aqui Eu estou esperando Aqui ver se aparece o slide Para mim não está aparecendo o slide no retorno Deixa eu só aqui Eu sei que vocês querem Olhar isso Mas para mim Era para Aparecer O slide Ixi Deu zebra aqui Deixa eu ver Agora parece que foi Segurem aí Que eu estou aqui Tentando fazer Que apareça o slide Agora só faltava essa Acho que agora foi Parece que foi Vamos ver Eu peço desculpa aí Eu estou tentando colocar a entrenca aqui Aí Ó Opa 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 Agora vai Agora estou vendo que vai Aí 46 está ali gente Vem comigo Pô Aí Aí Agora vai Vamos lá Alexandre Larouque Pretende Constituir Sociedade Do tipo Limitada Sem se reunir Com nenhuma Outra pessoa E consulta Sua advogada Para saber A possibilidade De efetivar A pretensão Então O nosso querido Alexandre Que é uma LTDA Unipessoal Unipessoal É possível A sociedade Unipessoal Limitada Unipessoal Óbvio Sim Claro que é Então A letra B Até quem que mandou a questão Aqui já errou Poxa Cansei de falar Fiquei rouca Aqui de falar Essa história Que é possível A sociedade Limitada Unipessoal Sim Olha a letra D Pelo amor de Deus É possível Desde que o capital Social mínimo Da sociedade Seja igual Superior Opa Errado Igual Acima De não inferior A 100 salários mínimos É para EIRELI Gabarito Letra A Pelo amor de Jesus Cristo Não Estão aí Reclamando De direitário Falando um monte de ladaria Errou essa daqui Não vem falar Que foi Aluno do Grão AB Não Pelo amor de Jesus Cristo Tá Mamão Com açúcar Mamão Com açúcar Essa questão 46 Aqui Para quem nunca acerta Nada De empresarial Já pode soltar Foguete Aqui nessa história 46 Gabarito Letra A Bora aqui 47 Outra questão Outra questão Eu quero voltar Produção Se puder colocar aí Para mim Minha cara Porque eu acho que é só apertar Aqui um negócio Que já aparece aqui O professor Eugênio Deixa eu ver se é isso mesmo É Aí aparece aqui Pronto Aí A questão 47 Foi outra Que eu falei Absurdamente A questão 47 De títulos de crédito Você tinha que saber Apenas Se você soubesse isso Você acertava a questão 47 O que que era? Quem que é devedor Cambial direto Quem que é devedor Cambial indireto Se você soubesse isso Você já matava a pau Outro tópico Que foi por mim Reiteradamente falado aqui Você saber diferenciar Devedor cambial direto Devedor cambial indireto E claro Quando nós trabalhamos Com nota promissória O devedor cambial direto O devedor principal É aquele que emitiu A nota promissória Vem comigo Vou jogar na tela aqui Tá aqui Bora Questão 47 Opa Eu acho que é Acho que tem outro trem Para fazer aqui Calma aí Segura aí Que vai dar certo Acho que é aqui Pronto Acho que é isso Vamos embora Olha lá Bom fim Emitiu uma nota promissória Entra aí aqui Bom fim Bom fim Emitiu uma nota promissória A ordem Para Normandia Vamos ver se vai aparecer Galera do suporte Acho que vai dar certo Eu estou aqui Só na butuca Opa 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 Aí Tá Bom fim Emitiu uma nota promissória Para Normandia Tá bom Com vencimento No dia 15 Do 3 De 2020 O título Passou por 3 endossos 1 2 3 3 3 endossos O primeiro endossos Foi em favor de iracema Com proibição De novo endossos Iracema Com cláusula Não a ordem Primeiro endossos Tá aqui O segundo endosso Sem garantia Se deu em favor de Moura Então Sem garantia No terceiro endosso O endossante indicou Cantar Como endossatário Aqui ó Cantar Como endossatário A nota promissória Está aqui com cantar Que é o beneficiário É o tomador É o que vai receber A quantia Então Se você já sabe Beneficio Aqui ó O bom fim Que emitiu Ele é o devedor Cambial direto Ou seja O devedor principal Devedor principal Tá Olha só aqui Partindo dessa premissa Vencido o título Sem pagamento O portador Poderá promover A ação de cobrança Em face de Então Presta atenção Iracema Endossou sem garantia Se ela endossou Sem garantia Então Ela não está Garantindo o pagamento Todas as alternativas Que falarem Que a Iracema Está devendo Tá fora Então Vamos lá Bom fim Bom fim Que é o emitente E co-obrigado E dos obrigados Principais Errado Obrigado principal É o bom fim O bom fim Não é co-obrigado E outra Iracema Ela não é obrigada Porque ela inseriu Uma cláusula Sem garantia Alternativa A Ela está fora Nem vou falar da B Porque a B já é o nosso gabarito Deixa o B aí Vamos pra C Normandia Primeira endossante E obrigado principal Cara Obrigado principal É quem emitiu A nota promissória Está fora A letra C Iracema Normandia E cantar Endossantes E co-obrigados Iracema Não pode Porque ela foi Sem garantia Letra B É o nosso gabarito Bom fim Foi quem emitiu E o que? E o obrigado principal E do endossante E co-obrigado Moura Observando A ponte Depertivo Do título Para protesto Por falta de pagamento Para o exercício Do direito de ação Em face do co-obrigado Porque Moura É devedor cambial Indireto E contra o devedor cambial O protesto Ele é necessário Então pode Colocar aí 47B Tá? 47B Fala aqui Com total Tranquilidade Galera Se você soubesse Que o devedor Principal O devedor cambial Direto O principal Era Batista E que a Iracema Ela inseriu Uma cláusula Sem garantia Então essa aqui Está fora Se a Iracema Está fora Ela vai estar fora Da letra D E vai estar fora Também da letra A Então a letra D De dado E a letra A Estão fora Sobrava só que A letra B E a letra C Agora Normandia Primeira Indossante Obrigado Principal Não Obrigado Principal É quem emitiu Letra B De bola B De beleza Meu brother Beleza Velho Que que é isso Brother Eu não estou nem Acreditando Professor Acreditar Cara Pode acreditar Tá Beleza Olha ali O Luiz É o primeiro chute Acertado Da minha vida Vamos para a próxima Agora Gustavo Vamos comigo Vamos para 48 Deixa eu acertar aqui Deixa eu só colocar Para transmitir Agora estou aqui Estou afiado O negócio aqui está bom demais Olha aí Gente Outra que eu falei Outra que eu falei Presta atenção Andrôpolos Inc É uma sociedade Constituída na Grécia Ou seja Fora do país Concede a Atenas E sócio-nacionalidade grega Excesse a querência Brasileira nata Que detém 80% do capital Dividido em cotas Se essa sociedade Quiser atuar no país Por meio de uma sucursal Em São Paulo Será necessário Será necessário A autorização do poder Executivo Presta atenção Para funcionar Para funcionar Depende De autorização Do poder executivo Olha o que Quem fez a prova Marcou Letra C Pelo amor de Deus Para funcionar Depende De autorização Do poder executivo Obter Autorização Do poder executivo E até seis meses Do início Do poder executivo Realizar sua inscrição Na junta Lugar que deve se estabelecer Não Realmente Deve Deve obter A autorização Do poder executivo E deve dar início Em até doze meses Letra B Alpa Letra C de casa Tá errada Vamos ver aqui Vamos ver aqui Então A nossa Alternativa A de amor Ter permanentemente Representantes No Brasil Correto Com poderes Para receber Quaisquer questões Inclusive Receber Receber a citação Gente Inclusive Receber a citação Então Errada Letra A Errada Letra C De casa Volta Letra B Transferir Sua sede Para o Brasil Na hipótese Nacionalizar Mediante Deliberação Unânime De seus sócios Independentemente Errado Dependentemente De autorização Do poder executivo Gabarito Letra D De dado Nos termos Do artigo 1137 E 1139 Do código civil Sujeitar-se As leis Então tá aí Gabarito Letra D De doideira Sujeitar-se As leis E aos tribunais Brasileiros Quantas operações Praticadas no Brasil E qualquer modificação No contrato Dependerá De aprovação Do poder executivo Para produzir Efeitos No país Letra D De dado Beleza Vamos para 49 Outra Não Gente Pelo amor de Deus Só por Deus Na causa Outra que o professor Ficou gritando Que foi o que? Artigo 50 50 Do código civil Desconsideração Da personalidade jurídica Quem acompanha O GRAM Quem é aluno GRAM Quem é aluno GRAM Desconsideração Da personalidade jurídica Sabe que o artigo 50 Quase toda semana Eu comentei aqui Tá? Artigo 50 Quem tiver acompanhando aqui Fala comigo Eu não falei de desconsideração Da personalidade jurídica Um milhão de vezes Tá aqui Tá aqui a prova Olha só Moema, Madalena e Carmen São sócios de uma sociedade De uma sociedade empresária Administrada por Antônio O objeto social É a distribuição De artigos de limpeza E a CEI Moema Tem 90% do capital Madalena tem 9% E Carmen tem 1% E o Antônio Cardoso É o administrador Ficando caracterizada Confisão patrimonial Pelo cumprimento repetitivo Pela sociedade De obrigações pessoais Olha só É só pensar Pelas obrigações pessoais De quem? Das sócias Das sócias O que que quer dizer isso? Das sócias Moema Madalena E Carmen Por ação de quem? Do administrador E a mando delas O juiz poderá desconsiderar A personalidade jurídica Da sociedade Para atingir Os bens particulares De quem? Poxa Quem que foi beneficiado aqui? Bom Quem foi beneficiado Foram as sócias O exame não colocou o que? Pelo cumprimento de obrigação Pelo cumprimento repetitivo Pela sociedade De obrigações pessoais Das sócias Então quem foi beneficiado Que eu tenho certeza Moema Madalena E Carmen Então No mínimo Essas três aqui Tem que estar Na desconsideração Que vão ser responsabilizadas Olha só Letra A Moema Somente Antônio Somente Letra D Moema e Madalena Não Pelo menos todas Gabarito Letra C De casa Quem fez a prova Aqui acertou Artigo 50 Capute Contra quem? Os sócios E administradores Que se beneficiaram Que se beneficiaram Direto ou indiretamente Dessa 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 Confusão patrimonial O examinador O examinador Ele colocou Especificado Obrigação pessoal Das sócias E o administrador Fez a mando Delas Então tem que ter Pelo menos Os três E para o código civil Quem que pode ser Responsabilizado? Tanto o sócio Quanto o administrador Que se beneficiaram Direto ou indiretamente Gabarito Letra C De casa Vamos para mais uma Aqui Pronto Essa aqui Essa aqui Parece que é difícil Mas Olha só Presta atenção Tá? A sociedade Neuropolis Ferramenta de cargas Limitada Está passando Por grave Crise financeira E precisa Com máxima Urgência Aqui que é a chave Com urgência Plentear a recuperação Judicial O código civil Aqui que está o problema O código civil Como está em descompasso Com a lei 11.101 Ele fala Em Concordata Mas você tem que ler Concordata não Concordata Você tem que ler o que? Recuperação de empresas A pedido de um dos administradores O sócio Irapura Pinheiro Titular de 70% capital Autorizou o pedido De recuperação judicial No caso de urgência No caso de urgência Você presta atenção O administrador pode Desde que tenha sócio Com mais de 50% Do capital social Nos termos do parágrafo 4º 1072 Mais inciso 3º Do 1071 Do código civil Com em caso de urgência O administrador O administrador com a pedido De sócio Que represente Mais de 50% Do capital social Pode pedir a recuperação De empresas Gabarito Então Está aí Letra C de casa A pessoa aqui acertou Gabarito Letra C C de código civil C de código civil Está aí Mamão com açúcar Realmente Realmente Sincero Galera Quem não chorou Aí e tal Pá Está fácil Para caramba Beleza E aí Agora eu estou vendo aqui Galera Nós temos 1.407 pessoas aqui Acompanhando Eu estou muito feliz Eu estou muito feliz Eu como professor De direito empresarial Eu estou extremamente feliz Porque As cinco questões As cinco questões Tanto no curso Na matriz Como nos eventos Como nos simulados As cinco questões Foram comentadas aqui Por mim Aqui Encabeçando o direito empresarial Olha aí O Renato Rodrigues Três no chute O outro está lá falando Gabaritei empresarial Galera Ó Fábio Fábio Amor Neves Você já pensou Uma coisa dessa Cara O Pedro 4 de 5 Galera está ali Assim Pirando com o direito empresarial Tá beleza Ó Vamos abrir aqui Eu não sei Quem é que vai entrar Aqui agora Tá bom Eu não sei aqui Como é que vai ser Aqui a história Não sei se vai entrar Aqui agora o professor Nem vou falar Nem se vou falar Se é o professor Ou se é a professora Tá bom Beleza Então é isso mesmo Então é isso mesmo O gabarito está aí A B D A B D C C A B D C C Tá Agora eu não sei aí Qual que é De cada um É da branca É da branca A B D C C Fechou Beleza Ó Vocês fiquem com Deus Cadê a Robertinha Traz ela aí pra mim Sou eu agora Oi Eugênio Meu querido Eugênio Ô Cris Ô Cris Ô Cris Ô Cris Eu tô aqui Pirando o cabeçal Tem a galera ali Quatro de cinco Cinco de cinco O Felipe Seixas Falando ali Ó tirei dois de cinco Felipe Tá ótimo É melhor tirar dois Que tirar zero Meu amigo De meia dúzia De gato pingado Em gato pingado Se faz quarenta Quarenta é dez Quarenta é dez É isso mesmo E aí Eugênio Muito obrigado aí Pela participação Gente eu e Roberto Estamos aqui moderando Os professores Estão entrando Nós duas vamos ser As últimas Exatamente porque nós Temos que ficar Até o final Mas já tô aqui Com meu gabaritozinho Pronto também De estatuto E tributário Bem bonitinho Bem bonitinho Bem bonitinho E como é que tá A prova Vou passar agora A bola pro nosso Querido professor Rafael Tomás Inclusive Direito do trabalho Então pessoal Vamos chamar agora Como é que vocês Foram na prova Ah Vamos daqui a pouco Nós vamos comentar Já tô aqui com Um gabarito Bem bonitinho Todo de estatuto Todo de tributário Nós vamos dar preferência Aos professores Que estão fora Eu e Roberta Nós vamos ficar aqui Até o final Nós vamos chamar agora O nosso querido professor Rafael Tomás Com direito do trabalho Oi Rafael Seja muito bem-vindo Vamos lá Cristina Consegue me ouvir bem? Tô te ouvindo bem Ai que bom Que bom Seguinte pessoal Vamos lá pra questões de trabalho Nós tivemos seis questões de trabalho Quatro questões fáceis E duas questões difíceis Então vou ser o objetivo com vocês Vamos pro gabarito E vamos pro fundamento legal De cada questão Ok? Primeira questão de trabalho É a questão 70 Pessoal Prova branca Vou estar com vocês Na prova branca Uma indústria de chocolates Contrato empregados temporários Pra um aumento de demanda A questão é A indústria Decretou falência Nesse caso Você tinha que conhecer O artigo 16 Da lei 6.019 de 74 A lei do trabalho temporário Que prevê Que no caso de falência A responsabilidade É solidária E aí nós tínhamos Qual a opção correta? Opção A A indústria De chocolates Contratantes Trazem a responsabilidade Solidária Essa era uma das questões Mais difíceis Que nós tínhamos Porque não é cultural Analisando provas anteriores Ele pegar uma questão De falência De trabalho temporário Então aqui Trabalho temporário Artigo 16 Da lei 6.019 Questão 70 Prova branca Resposta A Beleza pessoal? Vamos agora Pra 71 71 Era uma questão De teletrabalho Luiz e Selma São casados E trabalham Pro mesmo Empregador Como é que fica A questão De fornecimento De equipamentos No caso De teletrabalho O empregado Tem que comprar O empregador Tem que pagar Ou pode ser ajustado No contrato Pode ser ajustado No contrato A questão 71 Você tinha que conhecer O artigo 75D Batemos muito isso Em aula 75D Os equipamentos Pra quem trabalha Em casa Vai ser ajustado De acordo Com o caso concreto Então na questão 71 Da prova branca Nós ficamos Com a letra C Que fala A responsabilidade Por esse gasto Deverá ser prevista Em contrato Escrito Questão 71 Resposta Está no artigo 75D De dado E a responsabilidade Está prevista Em contrato Escrito em três partes Acho que a maioria De vocês Acertou essa questão Vamos pra questão 72 Agora pessoal Questão 72 É sobre Salário E remuneração Qual dessas verbas Possui natureza salarial E qual não possui A resposta Está no artigo 457 Parágrafo Tercego Você tinha que ver Que abono Não tem natureza salarial Prêmio Não tem natureza salarial E diária Pra viagem Não tem natureza salarial Razão pela qual Na prova branca Só sobrou a letra C Comissão A comissão Tem natureza salarial Então na questão 72 Ficamos com a letra C De Calvin Klein Artigo 457 Parágrafo Segundo Abono Não tem natureza salarial Diária Pra viagem Não tem natureza salarial E prêmio Não tem natureza salarial Ok Essa foi a questão 72 Questão 73 Foi uma questão Meio que de bom senso Que começa a falar assim Regina foi admitida Pela sociedade empresária Calçados macios E aí o que que acontece A empresa Ofereceu Dentro do seu Contrato de trabalho Uma previdência privada Na qual Ela ia pagar Uma parte Da previdência privada E você pagava Uma outra Chegou no dia Que você recebeu O seu salário No seu contra-cheque Vem um desconto De INSS E o desconto Da previdência privada E aí ele pergunta Qual desses descontos É um desconto legal Qual desses descontos É um desconto contratual O INSS A previdência social Esse desconto Está previsto em lei Todo mundo Que trabalha De carteira assinada É segurado Da previdência social Então o desconto Do INSS Está previsto em lei É um desconto legal Já a previdência privada É um desconto Contratual Então nesse caso aqui Pessoal Ficamos Na questão 73 Com a letra B INSS é um desconto legal E previdência privada É um desconto contratual Aqui um pouco De bom senso A resposta não tem um fundamento legal Específico Mas um pouco de bom senso A previdência descontada Porque a lei da previdência social Lei 8.213 Prevê que nós somos Segurados obrigatórios Da previdência social E a previdência E a previdência privada Aí foi uma Um acordo entre as partes No contrato de trabalho Tá Então na questão 73 Ficamos com B De Búlgari Questão 74 Foi a outra questão Com alto grau Dificuldade Que fala o seguinte Godofredo foi contratado Como vendedor de automóveis E recebia comissão De acordo com as vendas E ele tinha Uma venda parcelada Olha o que diz Godofredo Foi contratado Como vendedor de automóveis Usados pela sociedade empresária Carango Godofredo recebia salário A crescer de 5% das vendas Em março de 2020 Godofredo vendeu Um automóvel De 30 mil Em 10 parcelas Aqui pessoal A resposta está no artigo 466 Que diz Quando você ganha por comissão 466 Para o primeiro Para o segundo Questão com alto grau Dificuldade Quando você ganha por comissão E faz uma venda parcelada A sua comissão Também é parcelada E a venda ou extinção Do contrato de trabalho Não altera nada Mesmo com a extinção Do contrato de trabalho Você recebe de forma parcelada Tá E aí ele colocou aqui Um ingrediente Para te deixar confuso Que foi a dispensa Por justa causa Que não mudaria em nada A questão da sua comissão Então essa questão Também uma questão Com alto grau Dificuldade Um dispositivo legal Que não costuma ser cobrado Pelo examinador Artigo 466 Da CLT Parágrafo primeiro E parágrafo segundo Você ia ficar com a letra C A letra C diz Godofredo terá direito A receber Não deixa eu ver O empregador Poderá pagar a comissão Ao empregado dispensado De acordo com a respectiva Liquidação Ao longo do tempo C de Calvin Klein É a nossa resposta 74 74 C Artigo 466 Parágrafo primeiro E segundo Da CLT E para fechar A última questão do trabalho Foi a mais fácil De todas Questão 75 Que fala o seguinte Bruno era empregado De uma sociedade empresária Na qual atuava Como teleoperador de vendas E Bruno Cometeu uma falta grave Acessou sites pornográficos A empresa Tem três formas De punir o empregado Podia ser uma advertência Uma suspensão Ou uma justa causa A empresa optou Pela suspensão E ao optar Pela suspensão Ela poderia suspender Bruno Pelo prazo máximo De três dias Artigo 474 Da CLT E a empresa Suspendeu ele Por 40 dias E o próprio Artigo 474 Prevê Se você suspender Alguém Disciplinamente Por mais de 30 dias Isso importa Na rescisão injusta Do contrato de trabalho Então na 75 Nós ficaríamos Com a letra A Que diz o seguinte A punição Tal qual aplicada É pela empresa Importa na rescisão Injusta Do contrato de trabalho Por quê? Porque a empresa Só pode suspender O empregado Por até 30 E aqui Suspendeu por 40 dias Questão 75 Nós ficamos Com A de Armani Então só Para dar uma repassada Em tudo Questão 70 Ficamos com a letra A Fundamento legal Artigo 16 Da lei 6.019 Estamos na prova branca Tá pessoal? Questão 71 Ficamos com a letra C Fundamento legal Artigo 75 D de Dior Questão 72 Ficamos com a letra C Fundamento legal Artigo 457 Parágrafo 2 Questão 73 É meio que bom senso Não tem um artigo específico A previdência O INSS É um desconto legal E a previdência privada É um desconto contratual Questão 74 Ficamos com a letra C Artigo 466 Parágrafo 1º e 2º E questão 75 Ficamos com a letra A Artigo 474 Da CLT Pessoal Espero que vocês tenham arrebentado Quem for fazer trabalho Eu e a professora Lina Vamos estar aqui De mãos dadas com vocês No curso mais completo do Brasil Que é a segunda fase de trabalho Do GRAM Nós vamos continuar Com a correção aqui com vocês Vamos estar aqui Passando todas as questões Então aí se tiver alguma questão A ser anulada Nossa equipe vai comentar com vocês Em trabalho a princípio Nenhuma questão a ser anulada Ok Cristina Está por aí Para assumir o barco de novo Cristina Vamos dar prosseguimento aí Com os nossos demais companheiros Corrigindo a nossa prova Tá Vamos passar para as outras Pessoal Tranquilidade De trabalho Tivemos geralmente Duas questões mais difíciles E quatro mais fáceis Cristina Assume o barco de volta De volta Obrigada Rafael Obrigada pela participação Um beijo para você Um beijo Vamos chamar agora Nossa querida professora Alice Rocha Olá Olá pessoal Muito bem Queridos Como fomos na prova Uma prova Cris Que trouxe ali Algumas coisas diferentes Do que a gente está acostumado Mas acredito aqui Que por um processo aqui De eliminação De alternativas Um pouco absurdas aí O aluno conseguiria Gabaritar Questões 18 e 19 Na disciplina dos direitos humanos 20 e 21 Na disciplina do direito internacional Ok Vamos começar pela questão De número 18 Aqui com vocês Prova branca Ok A prova que a gente está utilizando Como referência aqui Prova branca Que menciona Como advogado Atuante na área dos direitos humanos Você foi convidado Para participar de um evento Na OAB Sobre o sistema interamericano De direitos humanos Em meio ao debate Foi alegado Que a convenção americana Dos direitos humanos Não vincula juridicamente Os estados Que a ratificaram Mas apenas Cria um compromisso moral Aqui já tem o erro Mas se fosse para julgar O enunciado Nós já saberíamos aqui Que está errado Em relação a tal alegação É fundamental invocar O conhecido e importante Caso Velasquez Rodrigues Essa decisão Da Corte Interamericana Dos Direitos Humanos É especialmente relevante Por quê? Aí vamos às alternativas Alternativa A Foi a primeira condenação Do Brasil Pela Corte Interamericana Dos Direitos Humanos Nem precisa ler O restante pessoal Por quê? Porque nós sabemos Que a primeira condenação Do Brasil Foi o caso Damião Chimenez Lopes Aquele caso envolvendo Uma pessoa que foi presa Ali dentro de uma instituição Especializada De 2006 Então o caso Alegado aqui Caso Velasquez Rodrigues É um caso contra Honduras Então não foi o primeiro caso De condenação Do Estado Brasileiro Letra B Afirmou que os Estados Partos devem prevenir Investigar e punir Toda a violação Dos direitos reconhecidos Pela Convenção Americana Bem como procurar Ademais O restabelecimento Se possível Do direito violado E se for o caso A reparação Dos danos produzidos Pela violação Dos direitos humanos Pessoal Este é o gabarito Da questão Letra B De bola Isso aqui é a literalidade Da sentença De condenação Ali no caso Velasquez Rodrigues Eles copiaram e colaram Do tópico 2 De condenação Do Estado Então a letra B É o gabarito Dessa questão Quando eu falo pra vocês Que por eliminação Vocês acertariam Porque a letra C Menciona que Admite que o sistema Interamericano É formado Em um conjunto De ossos Que estão vinculados À Secretaria Geral Da OEA E que passaria As decisões Passariam pela Assembleia Geral Não existe Esse procedimento Dentro do sistema Ok? E a letra D Estabeleceu O procedimento De eficácia Das próprias Decisões da corte Que após serem Prolatadas Deveriam ser Direcionadas Ao Tribunal Superior Dos Estados Também não há Tal procedimento Dentro do sistema Interamericano Tá? Então a questão De número 18 Gabarito Letra B De bola Com base Na literalidade Da jurisprudência Relacionada À sentença Do caso Velazes Rodrigues Tá? Questão 18 Ok Questão de número 19 A questão de número 19 Eu achei ela Um tanto quanto Capriciosa Tá pessoal? Por quê? Vejam bem Maria Sua cliente É mulher Transexual E professora Servidora Pública Lotada No colégio De aplicação De uma Universidade Federal Na ocasião Do concurso Que prestou Maria Ainda era Reconhecida Como homem Em sua Identidade De gênero Contudo Após a cirurgia De transgenitalização Pretende ser Reconhecida Como mulher Ela procurou Você Porque tentou Adotar o nome Social Maria Na Na administração Pública Mas foi informada Que por trabalhar Com adolescentes No ensino médio Isso não seria possível Já vê aí o absurdo O negócio Assim com base Na norma Que regulamento O assunto Cabe a você Esclarecer A administração Da universidade Que O gabareto Dessa questão É a letra A Ok? Letra que Versa sobre Os órgãos Os órgãos E as entidades Da administração Pública Federal Direta Autárquica E fundacional Em seus atos E procedimentos Deverão adotar O nome social Da pessoa Travesti Ou transexual De acordo Com o seu Requerimento Isso aqui Pessoal É a literalidade Do que está Mencionado No artigo Segundo Do decreto 8727 De 2016 Tá? Quando eu falo Que ela foi capriciosa Por quê? A letra B Você descarta Porque como vocês Bem sabem A convenção americana Não menciona nada Sobre essa questão Do nome social Mas a dúvida Poderia surgir Em relação A letra C Letra C Que menciona Que após decisão Do Supremo O Conselho Nacional de Justiça Já regulamentou Que pessoas Transsexuais E travestis Podem adotar O nome social Nos contratos De trabalho Contratos civis E na relação Com a administração Pública Efetivamente Nós temos decisões Do CNJ Relacionadas A questão Do nome social Relacionada A questão Dos travestis E transexuais Mas que não está Diretamente estabelecido Como essa relação Com a administração Pública em geral A resolução É sobre o poder judiciário A resolução É sobre o tratamento Dessas pessoas Dentro do sistema Prisional Mas a alternativa A Por ser a literalidade Do decreto 8727 É o gabarito Da questão Ok? E a letra D Também a gente descarta Porque não há De se falar Em ato discricionário Da administração A adoção Ou não Desse nome social Ok? Então 19 Letra A Questão de número 20 Passando agora Para o direito Internacional A questão A questão de número 20 É uma questão Sobre homologação De sentença Vamos dar uma olhada Então Pedro Cidadão De nacionalidade Argentina E nesse país Residente Ajuizou uma ação Em face da sociedade Empresária De origem Canadense A qual Ao final do processo Foi condenado Ao pagamento De determinada Indenização Pedro Então Ingressou Com o pedido De homologação Dessa sentença Estrangeira No Brasil Sobre as hipóteses Apresentadas Assinarem a afirmativa Correta Perceba aqui Pessoal Que o Pedro Ele é argentino A empresa Ela é canadense Ele teve Logrou o êxito Aqui Para ganhar a indenização E ele quer homologar Essa sentença No Brasil Aí você fala O que tem a ver Professor O que tem a ver Trazer essa sentença Para o Brasil Enfim Vamos às alternativas Para que a sentença Estrangeira Seja homologada No Brasil É necessário Que ela tenha Transitado em julgado No exterior Atenção Depois do CPC 2015 Já existe A confirmação De que não precisa Mais do trânsito Em julgado O Código de Processo Civil Fala em sentença Eficaz Sentença eficaz Não significa Que transitou em julgado Portanto a letra A Eliminada Letra B A sentença Coordenatória argentina Não poderá ser homologada No Brasil Por falta de tratado Bilateral específico Homologação de sentença Não exige reciprocidade Tá pessoal Então não precisa De tratado específico Letra C A sentença Poderá ser regularmente Homologada no Brasil Ainda que não tenha Imposto Qualquer obrigação A ser cumprida Em território nacional Não envolva Partes brasileiras Ou domiciliadas No país Ou não se refira A fatos ocorridos No Brasil Pessoal Pelo amor de Deus Achar que o nosso Poder judiciário Não tem muita coisa Para fazer Né professora Porque o cara O cara é argentino A empresa É canadense Homologar uma sentença No Brasil Aí vem a letra D Pessoal Que é o gabarito Da questão De acordo com o princípio Da efetividade Todo pedido de homologação De sentença alienígena Por apresentar elementos Transfronteiriços Exige que haja Algum ponto de conexão Entre o exercício Da jurisdição Pelo Estado brasileiro E o caso concreto A ser submetido Efetivamente Gabarito da questão Letra D Em conformidade Com a jurisprudência Com o caso Que foi resolvido No ano de 2018 Pelo ministro Salomão Que trouxe a literalidade Dessa quarta alternativa Letra D Então só revisando Aqui com vocês Questão 18 Letra D Questão 19 Letra A Questão 20 Letra D De dado E vamos fechar agora Com a questão De número 21 Uma questão Que versa sobre Expulsa ou não expulsa O pobre do Michel Vamos ver aqui Michel Francês residente Em Salvador Há 12 anos Possui um filho Brasileiro De 11 anos Que vive As suas expensas Viva as suas expensas Dependência Econômica Chamado Fernando Embora o menor Resida exclusivamente Com sua genitora Sofia Brasileira Na cidade de São Paulo Sofia Ex-companheira de Michel Possui a guarda Unilateral de Fernando Por sentença transitada Em julgado Michel Que possui 47 anos Foi condenado Por homicídio culposo Há 3 anos De detenção Vamos ver então Com relação Ao caso narrado Segundo o que dispõe A lei 13.445 Assinale a afirmativa Correta Letra A Michel Não poderá ser expulso Do Brasil Pelo fato de que Sua condenação Ainda que transitada Em julgada Decorre de cometimento De crime culposo Perfeito Pessoal Letra A É o gabarito De acordo com o artigo De acordo com o artigo 54 Ali da lei 13.445 Efetivamente Ele só pode ser expulso Se ele praticou Algum dos crimes Estabelecidos No estatuto de Roma Aqueles crimes Regidos ali Pelo Tribunal Penal Internacional Ou por crime Doloso Passível de pena Privativa de liberdade No caso aqui O enunciado Já falou que o crime Dele foi O pozo Ok? Letra B A dependência econômica De Fernando Em relação a Michel Não é suficiente Para garantir A permanência Do último No país É suficiente sim As vedações Da expulsão Preveem A dependência econômica Não fala que a criança Tem que morar com o pai Ok? Letra C O tempo de residência De Michel no Brasil Pode ser superior A 10 anos Impossibilita Que se proceda A expulsão Seria Se o Michel Tivesse 70 anos No caso aqui O enunciado Já disse Que o Michel Tem 47 anos Ok? E a letra D É desnecessário Garantir o contraditório No processo De expulsão De Michel Porquanto se presume Que a referida Garantia condicional Já for observada Durante o processo penal De jeito nenhum Né pessoal? O contraditório A ampla defesa É aplicado Em todas essas medidas De saída compulsória Do indivíduo Portanto Vamos rever o gabarito 18B 19A 20 letra D E 21 letra A Eu espero que vocês Tenham aí Arrebentado Na sua prova E tenham garantido Essas quatro questões E manda o feedback Para a gente aqui Para dizer aí Como vocês foram Professora Mara Cristina Passa a palavra aí Agradecendo pessoal A oportunidade E acho que agora vem Michele Então agora vem A professora Michele Para a correção A Raquel Professora Raquel Bueno Chegando aqui pessoal Para corrigir com vocês As questões Um beijo Desejo aí A vocês Uma ótima Correção aí E até a próxima Quem vem A Raquel Nossa querida Raquel Agora Eu e Roberto Nós temos que ficar Até o final Então nós vamos Dar preferência Aos demais professores Para que eles não Fiquem aqui Presos Nos esperando E aí minha amiga Como é que você está Excelente Excelente Tudo bonito Tudo lindo Vamos lá Os amores Processo civil Eu tenho até que olhar A prova Não houve intimação Ao examinar os autos O juiz O nome do patrônio Da autora Da publicação Do despacho Para a oferta de ética Não houve essa publicação Não custou o nome do patrônio Só que os pedidos Foram os dados Procedentes Então se os pedidos Foram julgados Está tudo certo aqui Os pedidos foram julgados Procedentes Então Aqui o que acontece Houve uma nulidade Houve uma nulidade Só que A nulidade A decisão A gente tem que lembrar Ela foi julgada Procedente Então Nós marcaríamos aqui Na questão de número 51 A letra B de bola Não havia necessidade De repetir a intimação Para apresentação de réplica Já que o mérito Foi decidido Em favor da parte autora Então aqui Câmera 3 O que acontece gente Quando você tem Câmera 3 Está comigo Alô produção Câmera 3 Cadê a câmera 3 Brasil Vamos lá Gente Essa questão de número 51 A gente marca ali A letra B Houve um vício Na intimação Para réplica Só que no final das contas A sentença Foi de procedência Para o autor Então se há Um benefício Para a parte Que se aproveitaria Da nulidade Então não é preciso Reconhecer a nulidade Lembra A gente tem o princípio Do paz denulite sans grife Então a gente tem que ter prejuízo O autor Embora não concha O nome do advogado Na intimação Para réplica A sentença Foi de procedência Para o autor Então não houve prejuízo Tá Então a gente vai marcar Na questão 51 Letra B De bola E a fundamentação Está lá na teoria Das nulidades Artigo 282 Parágrafo 2º Do CPC Certo Raquel Questão de número 52 Pode voltar aqui Na câmera 2 Questão 52 É a questão Que fala do Guilherme Guilherme Em 13 de 3 de 2019 Lembrando A gente está corrigindo A branca Então você que está Com a prova de cor diferente É só olhar o enunciado Guilherme Em 13 de março De 2019 Ele ajuizou Uma ação indenizatória Contra Rodrigo E aí no final das contas Aqui gente Ele falou sobre a arbitragem Na preliminar Da contestação E aí o que acontece aqui Vamos só resumindo Após a apresentação Da réplica O juízo Da vara de Belo Horizonte Proferiu uma decisão Na qual rejeitou A preliminar Arguida por Rodrigo Falando da arbitragem Intimou as partes Para informar as provas O Rodrigo Interpôs agravo De instrumento Contra a parcela Da decisão Que rejeitou a preliminar De convenção de arbitragem Rodrigo não cumpriu A obrigação Aqui gente Uma questão legal Que a gente trata Nas nossas aulas Nosso curso teórico O agravo de instrumento Ele é um recurso Interposto diretamente No tribunal Então quando o processo É físico Eu preciso comunicar O juízo a cor Então eu tenho que comunicar O juízo a cor Da interposição Como tudo é feito Diretamente no tribunal Então eu comunico O juízo a cor Se eu não comunico Em três dias A contada interposição E a outra parte Alega isso Porque isso tem que ser alegado Isso pode importar Na inadmissibilidade Do meu recurso Tá Então aqui ó Vamos só Repetindo aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Ele diz 52 A gente vai marcar a letra C De coração Ele deve Em suas contrarrazões A parte contrária Tá É Ao agravo de instrumento Apontar Que Rodrigo Descumpriu A exigência De comunicar Da comunicação Em questão O tribunal Ele não pode Negar segmento Ao agravo De cara Tá O enunciado A 51 Calma aí Eu tô na 52 Já né 51 gente Foi a da Patrícia Calma aí Que eu vou repetir A 51 É a da Patrícia Tá Nós vamos marcar a letra B de bola Tá 51 A da Patrícia Beleza O meu áudio Tá ruim gente Vê aí produção Se melhorou Vê aí pra mim Vê aí Melhorou Vamos lá Eu tô é ceguinha aqui Viu gente O pessoal tá pedindo O pessoal tá pedindo Pra ligar meu microfone Produção Gente A 51 Começa com Patrícia E a gente marca a letra B A 52 Começa com o nome Guilherme Vai se situando aí Gente A 52 Começa com o nome Guilherme Falando sobre Agravo de instrumento Nós vamos marcar A letra C De coração Tá C Ele deveria em suas Contra-razões Ao agravo Apontar que o Rodrigo Descumpriu a exigência De comunicação Tá Vamos lá Agora tá bom Ótimo Então vamos lá Questão 53 Brasil A 53 Deixa eu ver se eu acho Aqui também Porque a visão aqui Tá péssima Vamos lá A questão de número 53 Ela começa Ela começa O juízo da primeira vara De fazenda pública Da comarca da capital Do estado do Rio de Janeiro Vai se situando aí Gente Olha lá Isso Eu tô repetindo aqui já Tá 53 É O juízo da primeira vara De fazenda pública Da comarca da capital Do estado do Rio de Janeiro Tudo bem Vamos lá Ótimo né gente Agora tá tudo certo Brasil O que vocês estão falando Microfone aí Israel Tá tudo certo aqui gente Comigo Tá Agora sim né Gente 53 Vocês vão marcar a letra C De coração Tá O que que acontece aqui É uma execução Contra a fazenda pública Na verdade aqui é um cumprimento De sentença E aí a fazenda pública Ela apresentou impugnação Tá No prazo de 25 dias úteis Brasil A fazenda pública tem 30 dias Pra apresentar impugnação E ela alegou um excesso De execução Então uma parte Tá incontroversa Uma parte tá indiscutível Então na questão De número 53 Que diz O juízo da primeira vara Da fazenda pública Do Rio de Janeiro A gente marca a letra C O Jorge Tendo em vista Que o município Do Rio de Janeiro Impugnou apenas Parcialmente O crédito Ao alegar excesso Pode prosseguir Com a execução Da parte Que não foi questionada Tá Requerendo a expedição Do respectivo Precatório Então Quem quiser aí Ó Questão 53 Desculpa Letra C De coração Artigo 535 Parágrafo Quarto Ok Parágrafo Quarto Do CPC Vamos prosseguir Questão 54 Da prova branca Raquel Preciso do enunciado Calma Vamos ver aí 50 O que vocês querem aí Gente Repetir a primeira Vamos lá Vocês prestem atenção Gente Vou arrastar a cara De vocês No asfalto quente Viu Olha lá Aquela velha história Né Vocês prestem atenção Aí Olha aqui ó Eu vou falar só mais uma vez A questão 51 Começa com Patrícia Você vai marcar a letra B 51 A questão 52 Começa com Guilherme E aí você vai marcar a letra C De coração Que é o artigo 1018 Parágrafo Terceiro Vai prestando atenção A questão de número 54 Essa a gente fez? Não Não fez ainda né 53 A louca também né Questão 53 Ela começa falando que o juízo da primeira vara de fazenda pública do Rio de Janeiro Então a 53 você marca C De coração Artigo 535 Parágrafo 4 Ok Questão 54 A questão 54 Ela fala sobre o ROC gente E eu falei desse ROC né O Recurso Ordinário Constitucional Então ela fala Indeterminado Mandado de Segurança Individual Repetindo O enunciado da questão 54 Pra mim Ela começa Indeterminado Mandado de Segurança Tá Indeterminado Mandado de Segurança Então a gente marca o que? A 54 é a letra A de amor Tá Com base no artigo 1027 1 Então repito A questão 54 Que fala do Mandado de Segurança Individual Falando sobre o ROC Recurso Ordinário Constitucional para o STF De forma específica Nós vamos marcar o 1027 1 Tá 55 Brasil Vamos evoluindo aqui Calma aí que eu tenho que afastar aqui 55 Ela fala sobre o Crispino Tá 55 Crispino Gente A prova de processo civil não estava difícil não Viu? Vamos combinar Não estava não Gente Tudo que a gente viu na parte teórica caiu Tá Então assim Caiu a questão de execução Caiu a questão de recurso Caiu a questão de intervenção de terceiros Bem o que a gente esperava Tá Questão 55 Ela fala sobre o Crispino Ele recebeu uma Gente Intervenção de terceiros Tá A pessoa sofreu aqui evicção Ela comprou um bem E apareceu o verdadeiro dono E ela quer o direito de regresso Falei sobre isso na revisão ontem Então repito 55 Ela começa falando do Crispino Você vai marcar a letra B de bola Com base no artigo 125 1 125 1 Vamos para a penúltima 56 Gente A 56 Ela fala o seguinte Em virtude do inadimplemento Do pagamento de uma nota promissória O banco ajuizou uma ação de execução Gente Essa questão aqui Nem se você não soubesse No chute se acertava Tá A questão 56 Ela fala sobre penhora de faturamento de empresa Brasil Presta atenção A gente vai penhorar os 100% do faturamento de uma empresa Como é que a empresa sobrevive Né Miséra Não sobrevive não Você penhora 100% do faturamento de uma empresa Ela vai quebrar Então não tem como A penhora do faturamento é permitida pelo ordenamento jurídico Mas tem que ser o que? De maneira a não inviabilizar as atividades Então repito 56 Em virtude do inadimplemento do pagamento de uma nota promissória Tá 56 vai marcar a letra A de amor Com base no artigo 866 parágrafo primeiro Tá 866 parágrafo primeiro Tá Gente Útil questão de processo civil A questão de número 57 Ela fala sobre o que? Raquel Ela fala sobre Aqui também viu gente Pensa numa questão Vamos combinar gente Essa questão aqui tá boba Ele tá querendo saber o seguinte Raquel quando transito em julgado eu faço o que? Você faz um requerimento Intima o miserento Pra ele pagar em 15 dias Era isso Que tinha na questão De número 57 Raquel qual que é o enunciado? Indeterminada demanda indenizatória Houve a condenação do réu Para pagar a quantia de 10 mil reais Esse é o enunciado 57 Em determinada demanda indenizatória Houve a condenação do réu Para pagar 10 mil reais Você vai marcar a letra D de dado Tá Com base no artigo 523 Ok? 523 Então ó Peticionar pra iniciar a fase executiva Após a certificação do trânsito em julgado Requerendo a intimação do devedor Pra pagar em 15 dias gente Então Aqui ó Eu já li tá Gabriel A 57 Nós vamos marcar a letra D de dado Que é Peticionar pra iniciar a fase executiva Após a certificação do trânsito em julgado Ok? Li pra vocês aqui Ok? Gente Eu já li o enunciado 57 Indeterminada demanda indenizatória Houve a condenação do réu Para pagar a quantia de 10 mil reais Parararará Você vai marcar a letra D Peticionar para iniciar a fase executiva Após a certificação do trânsito em julgado Ok? Então aqui gente ó Maria Cristina Provinha Muito obrigada Eu vou comentar as minhas agora Pra deixar isso tranquilo Dentro do padrão esperado Mesmo que eu fique aqui até o final Vou comentar que eles estão amaneados Eu tenho três questões Ah então Manda ver aí galera ó Aquele beijo Espero vocês na segunda parte Tudo bem pessoal? Então nós vamos agora Comentar as questões de estatuto Em seguida Direito e no tarde Vou puxar aqui no telefone também Pra dar uma lidinha pra vocês Pra vocês irem acompanhando Deixa eu pegar aqui a questão de número 1 Lembrando que a nossa prova É a prova branca Tá? Eu não tô enxergando no chat Eu tô sem óculos Nossa prova é a prova branca Olha só Na prova branca Na prova branca Vai ô telefone Primeira questão da prova branca Eu vou ler o enunciado Pra vocês fala A advogada Clotilde A advogada Clotilde Em manifestação oral em juízo Proferiu algumas palavras Sobre o adversário processual Do seu cliente Ficou lá falando do coleguinha Do coleguinha O advogado pitaqueiro Conhece o advogado pitaqueiro? Pois bem Na ocasião a pessoa mencionada Alegou que ele teria sido vítima De crime de injúria E nós temos perante o estatuto O artigo 7º Que sempre cai na prova Que o advogado ele tem imunidade Criminal 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 Ele não responde criminalmente 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 Pelos crimes de injúria E difamação Mas o fato dele ter imunidade Criminal 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 Pelos crimes de injúria E difamação Não exclui Eventual processo Administrativo Por ele ter faltado Com dever de urbanidade De educação Pelos excessos cometidos E aí nessa questão Da Clotilde Que estava lá E disse que ela praticou Um crime de injúria Gabarito letra C Que fala assim Gabarito letra C Que fala A imunidade profissional Conferida a Clotilde Asegura que as palavras Proferidas Não constituem injúria Não cometeu crime De injúria Não cometeu crime De injúria Não cometeu crime De injúria Contudo ela poderá Responder disciplinarmente Perante OB Pelos excessos Que tiver cometido Então veja bem Ela tem imunidade Pelo crime De injúria Se fosse o caso Difamação Mas ela pode sim Responder Processo Administrativo Disciplinar Tudo bem pessoal Até aqui Eu tenho que fechar o olho Igual a velhinha Para poder acompanhar Vocês aqui no chat Porque eu perdi Meu óculos aqui Pelo estúdio Então um gabarito Letra C Prova branca Segunda fala Linda 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 Lindinha Dois Maria advogada Adotou um recém-nascido Morreu Artigo 7º Maria advogada Adotou um recém-nascido Adotou um recém-nascido Afim de organizar sua rotina Blá 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 Gabarito da questão número 2 Fala Já que Maria adotou Ela tem preferência na ordem Para a realização de audiência Mediante comprovação de sua condição A gestante A lactante Quem adotou Quem deu a luz Todas elas Tem preferência na ordem Das sustentações orais E das audiências Lindinho Sétimo A do estatuto Gabarito letra B B B A próxima questão A próxima questão A questão de número 3 O aluno Ele tinha que fazer Uma linha do tempo Lembrando que na nossa revisão Nós falamos que existem Três prazos dentro do estatuto Dois na verdade Prazo de cinco anos Pra cobrar os honorários Prazo de cinco anos Pra prestar contas ao cliente Prazo de cinco anos Pra instaurar o processo administrativo A contar da constatação do fato E o processo administrativo Não pode ficar paralisado Paralisado Paradinho Paradinho Por mais de três anos Cinco anos Pra cobrar os honorários Cinco anos Pra prestar contas Cinco anos Pra ajuizar o processo administrativo Da data Da constatação Do fato E três anos Que o processo Não pode ficar parado Parado Paradinho Aí fala o seguinte Que em janeiro de 2011 Roberto como advogado Recebeu da parte contrária Valores relacionados Com o objeto do mandato Sem autorização do constituinte Ó céus Esse ato Foi oficialmente constatado Em fevereiro de 2011 Segura De fevereiro de 2011 Tem cinco anos Pra ajuizar o processo Administrativo disciplinar Só que ele foi ajuizado Imediatamente Imediatamente Em fevereiro de 2011 Instaurou-se O processo administrativo disciplinar Então não tem a prescrição De cinco anos Pra instaurar O processo administrativo E a produção de provas Foi produzindo provas Produzindo provas Se estendeu Até janeiro de 2014 E em março de 2014 O Tribunal de Ética Proferiu uma decisão Até aqui Não tem três anos parado Foi produzindo provas Produzindo provas Produzindo provas Até janeiro de 2014 Em março de 2014 Dois meses depois Foi proferido uma decisão Por meio do qual Se aplicou uma penalidade Roberto entrou com recurso Lá em 2014 Entrou com recurso Aqui ó Ô pessoa cega Roberto interpôs recurso Perante o Conselho Federal O qual somente Veio a ser julgado Em fevereiro de 2017 De março de 2014 15 16 17 Só ia completar Três anos Em março de 2017 Proferiu a decisão Um mês antes Não tem a prescrição Dos três anos Pessoal O recurso e a decisão Lá em março de 2014 E o recurso Foi julgado em fevereiro Um mês antes De prescrever Três anos parado Portanto o gabarito Da questão número três Letra D Prova branca A punição aplicada Após o trânsito Em julgado Da decisão Deverá custar Do assentamento Dos autos Do Roberto Não há que se falar Em prescrição Não há que se falar Em prescrição Por quê? Quais são os prazos De prescrição? Cinco anos Para cobrar os honorários Cinco anos Para prestar contas Ao cliente Cinco anos Para ajuizar O processo administrativo Da data em que você Constata Que você toma Conhecimento do fato Que não dá Porque foi instaurado Imediatamente E o processo Não pode ficar paralisado Paradinho Por mais de três anos Entraram Proferiram A decisão final Um mês antes Não há que se falar Em prazo de prescrição Questão número três Começa em janeiro De 2011 Gabarito Letra D Prova branca A punição aplicada Após o trânsito em julgado Deverá constar Nos assentamentos De Roberto Vai lá constar Inclusive Para fins de reincidência Tudo bem, pessoal? Segura isso Segura isso Isso é a prova branca Prova branca Prova branca Questão de número três Vamos para a questão De número quatro A questão de número quatro Fala assim, ó O advogado Gerson Procura aí na sua prova O advogado Gerson Responde a processo disciplinar Perante OB Pela prática de infração Cometida no estatuto No curso do feito Dá-se apreciação Pelo órgão julgador De maneira De matéria processual Sobre o qual se entendeu Cabível decisão de ofício E não foi conferido Ou oportunidade De manifestação Sobre tal matéria A defesa de Gerson Não deixaram Gerson Se defender Pessoal Salvo as medidas De urgência Uma tutela Provisória Antecipada Uma cautelar Uma tutela Salvo as medidas De urgência Você tem que dar Isso aqui é CPC Com o estatuto Você tem que dar prazo Para que a parte contrária Possa exercer Contraditório E ampla defesa Vai que conversa besta Tirar a defesa Tirar a possibilidade Contraditório E ampla defesa De Gerson Nem, 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 nem Então, questão 4 O advogado Gerson Prova branca O advogado Gerson Para você procurar Nas outras cores Gabarito letra B Em qualquer grau De julgamento É vedado Decisão Com base Em fundamentos Sobre o qual Não foi dada A oportunidade De manifestação A defesa de Gerson Ainda que se trate De matéria Sobre a qual Se deva decidir De ofício Salvo Excepcionando Nessas regras As medidas De urgência Previstas No estatuto E inclusive Isso é trabalhado No artigo 9 Do CPC Então você não pode Tirar a manifestação De defesa Da parte contrária A possibilidade De contraditória Ampla defesa Salvo as medidas De urgência Prova branca Do Gerson 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 Tem que dar Direito de defesa Salvo as medidas Urgentes Questão número 4 Gabarito Letra B Ok? Questão de número 5 Prova branca Questão de número 5 Prova branca Tá falando assim O advogado Júnior Procura aí Na sua prova O advogado Júnior O advogado Júnior Foi procurado Pela família de João Preso em razão Da decretação De prisão temporária Em certo estabelecimento Prisional Ele foi lá no local E o Júnior O advogado Foi informado Que João É um preso De alta periculosidade E cometeu Vários crimes Diante de tais Circunstâncias O diretor Do estabelecimento Conduziu o Júnior A uma sala especial Onde poderia Conversar com o João Na presença De um agente Prisional Mas o que é isso Eu tenho direito De me comunicar Com o meu cliente Em qualquer estabelecimento Prisional Cível ou militar E deixa eu falar com ele Você vai lá pra outra salinha Policial penal Vá lá pra outra salinha Que não pode quebrar O vínculo de confiança Entre advogado e cliente E mesmo sem procuração Eu como advogado E você vai ser advogado Tenho direito De me comunicar Com o meu cliente Em qualquer estabelecimento Prisional Cível ou militar Mesmo sem procuração E não vai ficar Um dois de paus Aqui ouvindo A minha conversa Caso isso seja violado Isso configura crime Punido com pena De detenção De três meses a um ano Somada a penalidade De multa Então no caso Do advogado Júnior Que queria falar Com o cliente E não estão deixando Gabarito letra B Não, 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 não Não é exigível Apresentação de procuração Massa Não precisa de procuração Já as condições exigidas Para a realização Da entrevista Violam direitos E implicam cometimento De fato Penalmente típico Pelo diretor Do estabelecimento Que fato típico é isso? Punido com pena De detenção De três meses a um ano Somado com penalidade De multa Segura isso Quinto B Quinto B Quinto B Questão número seis Prova branca Pro bono O advogado Felipe Estava no simulado Em razão de sua notoriedade Na atuação Em defesa das minorias Foi procurado lá Para a advocacia Pro bono Para tudo A advocacia pro bono Você pode advogar De graça Em defesa dos pobres Dos fracos E dos oprimidos Todo dia Eventualmente Você pode fazer Uma advocacia pro bono Posso fazer uma advocacia Pro bono Para a pessoa física Posso Posso fazer uma advocacia Pro bono Para a pessoa jurídica Posso Se essa pessoa jurídica Não tiver fins lucrativos For sem fins lucrativos E se os seus beneficiários Não tiverem condições De arcar com as despesas Do processo E não pode ter Nenhum cunho político Partidário Religioso E nem de se promover Num exercício Da advocacia Mas eu posso sim Fazer advocacia pro bono Para a pessoa física Ou para a pessoa jurídica Sem fins econômicos Desde que os seus beneficiários Não tenham condições De arcar com as despesas Do processo Portanto, questão 6 O advogado O advogado Felipe Que foi lá Para a atuação pro bono Em favor da referida Pessoa jurídica Gabarito letra B de bola Na prova branca Que fala É autorizada a atuação pro bono Em favor de pessoa jurídica Desde que considerada Instituição social E que não 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 se destinem A fins econômicos E os seus assistidos Seus filiados Sempre que os beneficiários Não 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 dispuserem de recursos Para a contratação De profissional 6 Letra B Segura 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 Eu não estou conseguindo acompanhar o chat Pessoal Porque a pessoa cega Que vocês conhecem Não enxerga A meio palmo Da minha cara Ó céus Questão de número 7 Questão de número 7 Fala Caio procurou o advogado Rodrigo Caio Procura a questão do Caio Procurou o advogado Rodrigo 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 Segura aí Caio 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 Procurou o advogado Rodrigo Para que este ajuizasse em favor do primeiro Determinada demanda judicial Rodrigo Interessado no patrocínio da causa Celebrou contrato de prestação de serviço Com adoção de cláusula Cotalites 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 Segura 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 Então olha lá No caso da Cotalites Olha só A cláusula Cotalites Incluída no contrato Então pessoal Olha a letra A A adoção de cláusula Cotalites É vedada pelo código de ética Isso é falso Ela não é vedada Mas Cotalites É diante da ausência De estipulação Quanto a forma do pagamento Já não pode ser A outra A adoção de cláusula Cotalites É admitido Mas é vedado Que os honorários contratados Não pode ser Vou direto para o gabarito Para não confundir sua cabeça D A cláusula Cotalites Incluída no contrato É permitida Você tem um contrato Você tem um contrato Ajustando 50 mil reais Mas se o seu contrato Mas se o seu contrato For omisso 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 Quanto a forma de pagamento Serão pagos em sistema de Cotalites Um terço no início Um terço no meio Um terço ao fim Então a cláusula Cotalites Incluída no contrato É permitida Mas é vedado Proibido Que os honorários contratados Acrescidos dos honorários De sucumbência Sejam superior As vantagens advindas Pelo seu cliente Você não pode querer Aferir Um proveito econômico Maior do que o seu cliente O seu cliente Teve um ganho de causa De 500 mil Como é que você quer cobrar 400 mil de honorários Não faz sentido nenhum Que é o 48 Do código de ética Então você não pode Aferir uma vantagem Superior Ao que o seu cliente Vai Aferir Então aqui letra D Não sejam superiores As vantagens advindas Por Caio Além disso Admite-se Admite-se Que os honorários Advocatícios Incidam sobre o valor Das prestações vencidas Se estabelecidos Com moderação E razoabilidade Gabarito letra D Na prova branca Que é o 48 Caput E o parágrafo primeiro Do código de ética E a nossa última Questão de estatuto Linda Linda Lindinha Ela é linda 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 Lindinha Oito Vamos começar A sociedade De advogados A e B Está sediada No Rio Se ela tem Uma sede No Rio Eu não posso Ter mais de um Registro Eu não posso Ter mais de um Registro De sociedade Na mesma seccional Eu não posso Ter mais de um Registro Eu não posso Ter mais de um Registro Na mesma Seccional Se ele já tem Sede No Rio de Janeiro Eles não podem Ter outro registro No Rio Entretanto Em razão das Circunstâncias De mercado Dos seus clientes Verificou Que seria necessário Ao bom desempenho Das atividades Constituir uma Filial em São Paulo Pode Pode Meu amigo Tipo de inscrição Você tira inscrição Suplementar Quando você Tenha mais de cinco Mais de cinco Mais de cinco Mais de cinco Causas judiciais Ao ano Em uma outra Seccional Que você adquiriu Habitualidade No exercício Da profissão Ou suplementar Toda vez que houver Registro de filial Falei isso pra vocês Meu amigo Se eu registrar Uma filial No estado Do Ceará Eu não tenho Nenhuma causa Zero causa Zero causa Eu e você Nós vamos virar Sócio E registramos Uma filial No Ceará Zero de causa Zero de causa Dane-se Todos os sócios Vão ter que tirar Suplementar Pelo simples fato De ter feito O registro De filial Morreu 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 No que se refere A constituição Da filial E atuação Dos sócios Então a sociedade De advogados A e B Prova branca Gabarito letra A O ato de constituição Da filial Se ela vai ser Constituída em São Paulo Deve ser averbado No registro Da sociedade E arquivado Na seccional São Paulo Pra você arquivar No local Onde ela vai ser Constituída Ficando Todos os seus sócios Obrigados A inscrição Suplementar Junto ao Conselho Seccional De São Paulo Se você Abriu uma filial Todos os sócios Tem que tirar Suplementar Mesmo que tenham Zero de causa Zero de causa Zero de causa Zero de causa Oito A E agora nós vamos Para as questões De direito Tributário Vamos para as questões De direito Tributário Ok Certo Olha lá Cadê as questões De tributário Meu Deus Cadê as questões De tributário Achei as questões De tributário Bem aqui Questão de número 22 Cadê você Tem que dar um pulo Aqui na prova Agora Achei a questão 22 22 22 Prova branca Linda 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 Lindinha A questão 22 Da prova Branca Que é onde Começa Direito Tributário Fala assim A sociedade Empresária Quitutes Davó A sociedade Empresária Quitutes Davó A sociedade Empresária Quitutes Davó Teve sua falência Decretada Tendo dívidas De obrigação Tributária Principal Relativa a Tributos E multas E dívidas De 300 mil De acidente De trabalho Na falência Primeiro pagam Os créditos Trabalhistas Em até 150 salários Mínimos Depois os créditos Com garantia Real Depois os Tributários Excetuados As multas Na falência Créditos Trabalhistas Até 150 salários Mínimos Créditos Com garantia Real Créditos Tributários Excetuado As multas E aí vem Questão 22 Gabarito Letra B A dívida Decorrente De acidente De trabalho Tem preferência Sobre o crédito Tributário É justo Primeiro você Paga a dívida Que você precisa Ganhar dinheiro Para comer Comer Primeiro paga As dívidas Trabalhistas Então a dívida Decorrente De acidente De trabalho Tem preferência Sobre a dívida De 300 mil A dívida Decorrente De acidente De trabalho Tem preferência Sobre o crédito Tributário De obrigação Principal Gabarito Letra B Próximo Tava lá No nosso Simulado Bem bonitinho Maria Silva Que durante Sua vida Procura a questão Maria Silva Que durante Sua vida Foi domiciliada No DF Morreu Maria Silva Morreu Deixando um apartamento No Rio Para tudo Quando você vê Que Maria Silva Morreu Você está chamando O ITCMD Imposto de transmissão Causa morte E doação O ITCMD De bem Imóvel 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 Vai sempre Para o local Do bem Se o bem Imóvel Se a casa Está no Ceará ITCMD Para o Ceará Se a casa Está no Rio ITCMD Para o Rio Porque não tem como Passear com bem Imóvel E se o bem For móvel Carro 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 Vai para o local Do inventário Você tem que achar Ou local do bem Imóvel Ou local do inventário Fala que ele tem Um apartamento No Rio de Janeiro Então o ITCMD Do apartamento Vai para o Rio de Janeiro E um automóvel Que embora Registrado no Amazonas Está atualmente Lá no Ceará Não interessa Porque carro É bem móvel E bem móvel Vai para o local Do inventário E a questão Fala que o inventário Está no DF Se o inventário Está no DF Para onde vai O ITCMD Do carro Para o DF Que é o local Do inventário Portanto Questão Maria da Silva Gabarito Letra C O ITCMD Referente ao automóvel O carro Por ser bem móvel Compete ao DF Local onde o inventário Está sendo processado Que é o artigo 155 Parágrafo 1º Da Constituição 155 Parágrafo 1º Da Constituição Ok pessoal? Certo? Vamos lá 23 23 23 Próxima questão 24 Próxima questão 24 É Rodrigo Em janeiro De 2018 Objetivando melhorar O seu inglês Rodrigo melhorando O inglês Rodrigo melhorando O inglês Rodrigo melhorando O inglês Mudou-se para Austrália Para realizar Um intercâmbio De 5 meses Sem contudo Prestar qualquer tipo De informação A Secretaria Do Receito Ele não avisou Que ele foi Prestar um intercâmbio Lá de 5 meses Durante seu intercâmbio Precisando aumentar Sua renda Rodrigo prestou Alguns serviços No exterior Recebendo por mês O equivalente A 20 mil Totalizando 100 mil Ao longo dos 5 meses Em abril do seguinte ano Rodrigo questiona você Sobre se deve Declarar tais rendimentos A Secretaria Da Receita Federal Do Brasil Para fingir A apuração do imposto Sobre a hipótese Formulada Considerando que o Brasil Não 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 O Brasil Não possui Convenção Internacional Com a Austrália Para evitar Bitributação Não 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 possui Não possui Convenção Internacional Para evitar Bitributação Sinto muito Meu filho Você vai pagar Imposto de renda Gabarito Letra D Os rendimentos De Rodrigo Deverão ser Declarados E tributados Uma vez que Tratando-se de Residente fiscal No Brasil A tributação Do imposto Sobre a renda Independe Da origem Dos rendimentos 43 Parágrafo Primeiro Do CTN Levando em consideração Que não houve Celebração De acordo Internacional Gabarito Letra D 25 Linda Linda Lindinha 25 Decretado Estado De calamidade Pública Covid Calamidade Pública Covid O presidente Da república Edita Medida Provisória Medida Provisória Para criar Temporariamente O imposto Extraordinário Segura Levante Os quatro Dedos Quais são As quatro Matérias De lei Complementar Eu passei Minha quarentena Levantando Os quatro Dedos Quais são As quatro Matérias De lei Complementar Norma Geral Empréstimo Compulsório O IGF E a residual Norma Geral Empréstimo Compulsório O IGF E a residual Cadê a palavra Imposto Extraordinário Que eu não falei? Eu não falei O imposto Extraordinário É da união Por meio De lei Ordinário Olha lá Gabarito De cara Questão 25 B A instituição De imposto Extraordinário Só é permitido Na iminência Ou no caso De guerra Externa Não é Por lei Complementar Pode cobrar De imediato É uma hipótese De bis e idem Constitucionalmente Permitido 25 O imposto Extraordinário Só é permitido Na iminência Ou no caso De guerra Externa E a última Questão De tributário Fala Que João Está sendo executado Por dívida tributária Municipal Não paga Na CDA Que instruiu a execução Deixa eu aumentar isso aqui Que eu não estou enxergando nada Na CDA Que instruiu a execução Consta o nome do devedor A quantia devida Que não faz nada A lei Que justifica o tributo Não é por meio De decreto Falso Já morreu ali Falso Em que está fundado E a data em que foi escrita Já que não pode ser por decreto Tem que ser por lei Gabarito letra B Essa CDA Que o José Atacou Ele tem razão Pois a CDA Deve mencionar dispositivo De Lei Lei Em que o crédito tributário Está fundado E não decreto Que é o 202 Inciso 3º Do CTN E a gente fecha O nosso gabarito De tributário Fecha o gabarito De tributário Ok Nós vamos chamar Agora pessoal Quero dizer pra vocês Não ficarem abalados Vocês não podem dizer Se vocês estão aprovados Se vocês ainda nem fizeram A contagem do gabarito 40 é 10 40 é 10 E o que vai definir O rumo da sua vida É o que você vai fazer Com o resultado hoje Se você passar Ótimo Foca na segunda fase Caso você Ainda não seja aprovado Eu te dou direito De 24 horas de luto Quanto mais rápido For a sua recuperação Mais rápido Você é aprovado E a gente precisa Aprender a lidar Com determinadas frustrações Se recupere Porque só não faça Um exame de óleo Aquele que desiste E você Não Vai Desistir E para de sofrer Por antecedência Porque você ainda nem fez A contagem da sua prova E 40 e 10 Você Não vai desistir Nem que eu tenho que Na sua casa Te buscar pelo pé Vamos chamar agora O nosso querido professor Gustavo Brígido Para poder fazer a correção Da prova de direito Administrativo Gustavo Cadê você? Estou aqui Estou aqui Minha querida Boa noite Como vai você? Tudo bem? Eu vim aqui Só para te ver Vamos ser bem breves Até porque O gabarito extraoficial Já foi liberado Né? Ótimo Rapidinho Rapidinho Aqui Vou botar na tela Eu coloquei aqui Já o gabarito Para o pessoal A questão 27 A gente marcou A letra C E confirmou Com o gabarito oficial Porque na realidade Nós estamos diante De uma situação Em que o tal Do Amadeu Ele passou Em outro concurso Mas o concurso Da sociedade De economia mista Também está sujeito Ao teto remuneratório Confirma A letra C Questão 28 Confirma A letra D Eu estou na prova Tipo 1 Prova branca Deve ser aplicado Ao PAD O mesmo prazo Prescricional Se você está diante De um ilícito penal E um ilícito administrativo Aplica A prescrição penal Tá certo Questão 29 Sobre as parcerias Público-privadas As PPPs Tá certo E esse comentário Eu fiz em conjunto Com o professor Newton Com a professora Blasucci Para a gente poder Ter a ideia conjunta Nisso Dando os créditos Para todo mundo Que participou Concessão administrativa Na letra C Tá certo Questão 29 Confirmada a letra C Questão 30 Você confirma O item A Porque o prazo Prescricional Começa a contar Ao mesmo tempo Tanto para o servidor Comissionado Quanto para a empresa Apenas do final do vínculo Então ainda não Prescreveu Para nenhum dos dois Tá Então por favor A questão 31 Certamente a mais difícil Delas A mais delicada Intervenção do estado Na propriedade Privada O caso narrado É um direito real De uso É um caso De servidão Mas não pode ser O item C Porque o item C Diz que Não cabe emissão provisória Na posse Em caso de servidão E aí afasta o item C Vai ser o item D Que diz Que começa assim O eventual Deferimento De emissão provisória Que fala Da questão Dos juros compensatórios Confirma 31 Letra V de dado E a 32 E última Bens públicos É uma praça Praça é bem De uso comum Do povo E praça Sendo bem De uso comum Do povo Ela só pode ser vendida Se for desafetada A desafetação Se faz necessária Então Seis gabaritos Liberados Pela FGV Foram antecipados Por nós aqui Estão todos corretos Quem Quem me atende aí Fechei o meu Tá Fechei o meu Confere aí O gabarito 27C 28D 29C 30A 31D de dado 32 letra C Finalizei aqui Minha participação Quem é que tá comigo aí? Minha coordenadora? Sou eu Muito bom Muito bom Muito obrigado Pela parceria de sempre E parabéns Pela cobertura Tá certo? Você pediu pra ser rápida Eu acho que eu sou Obediente Gustavão Gustavão Tá me ouvindo? Estou ouvindo Perfeitamente Tem como você passar Só a leitura Rapidinho Do Comando da questão Pros alunos Identificarem Rapidinho Rapidinho Faço 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 A leitura Do comando Da questão Tá certo? Eu coloquei aqui O início de cada Enunciado Que número? Da 27 Amplia a tela aí Pra gente Pessoal A questão A questão 32 Eu estou aqui Com o início De cada Questão Tá oberto? O início De cada item Já Amadeu Ao ser contratado Aqui Então a questão 27 A letra C Tá certo? Muito cuidado É exatamente Essa previsão Ele Ele vai se submeter Também ao teto Remuneratório A letra C O início O início Do item É exatamente esse Você está pedindo Pra eu ler o gabarito O item exato Eu estou abrindo aqui A prova Eu tinha copiado Só o início Do item Tá certo? A letra A letra C Na exatidão Amadeu Ao ser contratado Pela sociedade De economia mista Continua submetido Ao teto Remuneratório Do serviço Público federal Essa é a prova Tipo 1 Questão 28 Questão 28 Está aqui A questão 28 A letra D Deve ser aplicada O processo administrativo Disciplinar O prazo prescricional Previsto na lei penal Para o crime De peculato Questão 29 Letra C O município Alfa Deveria utilizar-se Da concessão Administrativa Questão de número 30 Letra A Questão 30 Letra A A prescrição Da pretensão Ministerial De aplicação Da sanção Questionada Para qualquer Dos demandados Não se consumou Pois este Se submete Ao mesmo Prazo extintivo Como eu comentei Questão 31 Que eu disse Que é a mais Difícil delas Que fala Sobre intervenção Do Estado Na propriedade Privada Questão 31 Diz O item D O eventual Deferimento De emissão Provisória Na posse Importará No dever De acrescer Juros Compensatórios É um caso De servidão Administrativa Mas na servidão Também pode ser Configurada A emissão Provisória E a questão 32 E última E a questão 32 E última A letra C Diz O bem público Em comento Que é uma praça Em razão de ser De uso comum Só poderia ser alienado Se houvesse A sua prévia Desafetação Os bens públicos Se dividem Em bens de uso Como do povo Bens de uso especial E bens dominicais Os bens dominicais São aqueles Que podem ser alienados Consequentemente Nós estamos diante De uma hipótese De uma praça Que é um bem de uso Como do povo Que depende portanto Da sua desafetação Robertinha Missão foi dada Missão foi cumprida Que maravilha Gustavo Muito obrigada A gente fica muito feliz Com a sua participação Como eu falei Para a Liana Mesmo longe Vocês estão bem próximos E agora Estou recebendo aqui A professora Michelle E a professora Lorena Vai chegando aqui Com a gente Obrigada Gustavão Obrigada Obrigada Um abraço E aí eu vou receber A dupla Imbatível Aqui no penal Do processo penal O que vocês acharam Gente Dessa prova Socorro Deus Aqui Porque o povo Agora fica ouvindo Minhas conversas Aqui no No O áudio Ouvindo Eu sultando Infartando Ficando desesperada Porque né gente Eu estou aqui Desesperada Completamente Com a questão Da prova De vocês Mas no final Dá tudo certo Eu acho que vocês Ficam estressados A gente fica aqui louco Também A Michelle chegou aqui Cinco horas também A gente fica louco Gente A gente fica puto mesmo A gente fica indignado Mas vamos lá Meninas O que vocês acharam Das questões Mantenha aí A gente está na prova branca Isso Não é isso Sim Estamos corrigindo a prova branca A prova de penal Qual é a primeira questão É 64 Não É 58 Questão 58 Penal E aí depois Processo penal É isso né Penal Processo penal Vamos abrir aqui E aí gente A gente está na prova branca Michelle e Lorena Vou pedir só para vocês Darem uma lidinha No iniciozinho Do comando da questão E O Tá O O enunciado correto O enunciado e E a alternativa correta Gente Já continuou É É Isso Para a gente poder Enxergar a questão Vamos lá Eu achei Roberta A prova de penal Nós trabalhamos muitos Destes temas Ao longo dos nossos eventos Não foi uma prova Tão fácil De fato Nós tivemos aqui Algumas questões Que surpreenderam E Uma questão Inclusive Que a gente está Cogitando aí Pensando num recurso Mas vamos lá Então para a 58 Da prova branca É a do João Que foi condenado Em 17 de junho De 2015 Por um crime militar Próprio Pessoal Esta é a questão 58 da prova branca E Queria saber Sobre a dosimetria Da pena Que foi um assunto Que a gente trabalhou Muito Nas nossas aulas O que acontece Com o indivíduo Que pratica o crime Militar próprio E depois comete Outro crime Ele não é reincidente E o João Quando ele foi ser julgado Pelo roubo Ele reparou o dano Ele admitiu a prática Ou seja Ele confessou Então o juiz Na sentença O que ele deveria fazer Gabarito letra C Reconhecer As atenuantes Da confissão E da reparação Do dano E o afastamento Da agravante Da reincidência Porque o crime Militar próprio Não gera reincidência Tivemos a confissão Espontânea A questão diz E reparação Do dano Que é O artigo 65 Das atenuantes Genéricas Não temos Não temos aqui O arrependimento Posterior Então letra C Questão 58 Da prova branca Certo? Posso ir para a próxima? Pode ir 59 Na prova branca Pessoal É a questão Do Francisco Vítima Da contravenção Penal de vias De fato Que recebeu Tapa na cabeça O Francisco Ele diz aqui Que ele foi Lá na delegacia De polícia Acreditando Que uma pessoa Roberto Tivesse praticado A contravenção Ele acabou Então dando Esse nome Do Roberto Como o suspeito Da contravenção E foi Movido todo Ali o aparato Para apurar Essa contravenção Então queria saber Se o Francisco Praticou a denunciação Caluniosa Ou não Pessoal O Francisco Não pratica A denunciação Caluniosa Tá? O gabarito Da 59 É a letra D É a absolvição Pois o tipo penal Da denunciação Caluniosa Exige dolo Direto E aqui O Francisco Ele tinha dúvidas Ele não sabia Se era realmente O Roberto Ele não tinha O dolo direto Então A letra D A absolvição Pois o tipo penal Exige dolo direto Por parte do agente A letra 59 Tá? A dúvida Quanto a autoria Não enseja A denunciação Caluniosa Não dá ensejo Não permite A responsabilização Penal Pela denunciação Caluniosa A questão 60 Roberto Lorena Eu fiquei feliz Porque eu falei Ontem na revisão Olha Só que a diferença É que a 60 Tratou de um furto E eu falei De um roubo Inclusive Nesse roubo Era você E Raquel Roubando o carro Da Alice Ai que ruim Achei que A Lorena Agora virou Criadora Oficial De galinha Gatos Também Eu coloquei Lorena Como criadora Oficial De galinha Várias Várias Nas minhas questões Roberta É a líder Da organização Criminosa Porém Não tinha tamanho Não sei o que era Pra ser modelo Ela queria ser modelo Não tinha tamanho E já Comprador oficial De galinhas Também Não sei onde é Que eu coloco Essas galinhas Mas tudo bem Vamos lá A 60 Pessoal Paulo É dono De uma loja De compra e venda De veículos usados E aí O que que o Paulo faz Ele quer vender Um determinado veículo Pro cliente Que procura Ele não tem E aí Ele convoca Lá Ele conversa Com os comparsas Dele Júlio e Felipe E combina O furto Deste veículo Que ele queria vender Pro Paulo Pessoal Então não é receptação Por quê? Porque o Paulo Ele próprio Ele organiza O furto Ele combina O furto Ele tem Que ideia Do furto É concurso De agentes Ele entra Na punição Do furto Qualificado Olha lá O Vinícius Está falando Verdade Eu lembrei Da revisão De ontem Viu? Era roubo Na revisão E aqui foi furto Mas é o mesmo raciocínio Então o Paulo Ele só vai responder Pessoal Letra C Na prova branca Pelo furto Qualificado Porque eu ainda falei Que se responde Pelo furto Não responde Pela receptação Então esta denúncia Aqui que colocou Para ele O concurso Material Da receptação Com o furto Está errado Ele só responde Pelo furto Qualificado Então a letra C Na questão 60 Furto Qualificado Apenas Tá bom? Vamos lá Para 61 E esta aqui Foi uma questão Que eu achei Um tanto Quanto Polêmica Porque nós temos Aqui Quanto a conduta Do Paulo Que efetua Um disparo De arma de fogo No peito De Armando Pretendendo Causar a morte O Armando Vai para o hospital E falece Em face Da ausência De atendimento Médico Então o que é isso Pessoal? Com causa Superveniente Relativamente Independente O Paulo Vai responder Pelo resultado Morte Por quê? Porque a falta De atendimento Médico Tá na linha De desdobramento Natural De uma pessoa Que precisa Ir para o hospital Isso tá dentro Da realidade Do que é comum No Brasil Então a 61 Aqui Quanto ao Paulo Não tem dúvidas Ele responde Pelo resultado Morte Pelo homicídio Doloso Consumado Quanto ao médico Aí Que surge Uma pequena Discussão Porque Há quem Defenda Que ele Responderia O médico Pela omissão De socorro Majorada Mas o gabarito Deu letra D Que ambos Deverão responder Por homicídio Doloso Consumado Isso porque O Ismael Como era médico Plantonista Sabia do estado Grávida Do paciente E se recusou A atender De certa forma Então ele teria Assumido Ali Uma posição Ele tinha O dever legal No caso Como médico De socorrer O paciente E não socorreu E não atendeu E portanto Deveria responder Pelo homicídio Doloso Consumado Eu acredito Que nós possamos Pensar num recurso Para essa 61 Porque eu tenho Um raciocínio Muito defensivo Pensei no crime Menos grave Para o médico Da omissão De socorro Majorada Mas aí O gabarito Oficial Também é uma Questão De inclinação Na doutrina Tem quem Defenda Que o médico Deva responder Pelo homicídio Doloso Consumado Porque ele sabia Do estado Do paciente Então letra D Por enquanto Pessoal Paulo e Ismael Deverão responder Por homicídio Doloso Consumado Mas eu me Prometo a estudar Isso para vocês Para eventualmente Para quem respondeu A omissão de socorro Para o médico Para a gente ver Se vai recorrer Disso ou não Tá bom E a 62 A 62 Pessoal Maria da Penha Lesão corporal Leve No âmbito Das relações Íntimas de afeto Então é o Paulo e Júlia Que viajaram Para Portugal E lá O Paulo Acabou desferindo Lesões leves Agredindo A Júlia O que acontece Aqui pessoal É lá no inicio Do código penal Artigo 7 Extraterritorialidade Condicionada O gabarito É a letra B Isto é 62 Letra B Prova branca A pena Poderá ser Aplicada Diante do retorno De Paulo ao Brasil Independentemente Do retorno De Júlia E da sua manifestação De vontade Sobre o interesse De ver o autor Responsabilizado criminalmente Sobre essa segunda parte Você que assistiu Nossas aulas Não teria dúvida Nenhuma Porque No caso de lei Maria da Penha A lesão corporal Independe de representação Você poderia ficar em dúvida Em relação a essa questão Do retorno do Paulo Para o Brasil Pessoal Então é extraterritorialidade Condicionada Do sétimo inciso Segundo A linha A Porque ficam sujeitos A lei brasileira Os crimes que Por tratado ou convenção O Brasil se obrigou A reprimir E a violência doméstica Está ali reprimida No âmbito internacional Na convenção de Belém do Pará É violação dos direitos humanos Isso também A gente conversou Durante as nossas aulas Então Sessenta e dois Do Paulo e da Júlia Da lesão corporal Violência doméstica O gabarito É a letra B Extraterritorialidade Condicionada Tá bom E a letra Finalmente Para terminar penal É a sessenta e três Deixa eu achar aqui agora Ai Perdi aqui a sessenta e três Pessoal Cadê Sessenta e três Sessenta e três Aqui pronto A sessenta e três Da própria branca É o Cláudio Durante a comemoração Do aniversário De dezoito anos Do seu filho Que entrega O veículo automotor Sabendo que seu filho Não tinha habilitação legal Pessoal O que que é isso? É o código de trânsito brasileiro Súmula Quinhentos e setenta e cinco Do Do STJ Que vai falar Que o crime do trezentos e dez Do CTB De que é confiar A direção de veículo automotor A quem saiba Não ser habilitado É crime de perigo Abstrato Então o gabarito É letra A Configura realmente O trezentos e dez O delito imputado Na forma Consumada Porque é crime De perigo abstrato Isto é Ainda que o filho Não tenha cometido Nenhum acidente de trânsito E cabe oferecimento Da proposta de transação Por parte do MP Você poderia ficar Em dúvida Com a composição civil Dos danos Mas não cabe Composição civil Porque pessoal Aqui o crime É contra a segurança viária Nós não temos uma vítima Para fazer composição civil Para fazer o pagamento De uma indenização Então a letra A É o gabarito da 63 Súmula Quinhentos e setenta e cinco Já que nós temos aí Crime de perigo abstrato E oferecimento De transação penal Terminamos Penal Ah Que credo Cruz Não entendi nada Agora eu estou com medo O povo está vendo Até as mensagens Que eu estou mandando aqui Está espelhado ali O WhatsApp da Roberta Por favor Pode espelhar No dia do julgamento Final Eu estou ferrando Eu não posso nem xingar Já tem o powerpoint pronto Meu powerpoint pronto Com minhas ligações Mas gente Bora Bora em processo penal Então Questão 64 A 69 A gente vai falar Da prova branca Pode jogar na tela Para mim A questão 64 Gente Pode aí Bota para mim Isso Vamos lá gente É o caso do Rafael Preso provisório Esse é o enunciado Da questão Ele agrediu dolosamente Seu companheiro de cela Causando lesão corporal De natureza grave Cuidado com esse dolosamente Beleza E gerando grande confusão Que iniciou uma subversão De ordem interna Após um procedimento Asegurado direito de defesa O diretor de estabelecimento Prisional Aplicou a Rafael Então o RDD Onde nós estamos aqui Na lei de execução penal Você tem que abrir O artigo 52 Da lei de execução penal Para você conseguir responder Tá bom E aí a letra A Diz assim O fato praticado pelo preso Não constitui uma falta grave Errado O próprio caput Do artigo 52 Diz que Crime doloso É falta grave Letra B A inclusão do preso Em RDD Depende de decisão Do juiz competente Sim Essa é a letra correta Que você vai marcar De acordo com o artigo 60 RDD é só pelo juiz Não é pelo diretor De estabelecimento Prisional Tá bom gente O preso provisório Pode sim Estar sujeito ao RDD E o prazo do RDD É muito superior A 30 dias Conforme consta Do artigo 52 Então 64 Por favor A letra B de bola Vamos pra 65 Então 64 B de bola Gabarito branco Prova branca 65 Aqui gente Pode jogar pra mim Esse eu vou falar Um negocinho aqui Especial com vocês Essa questão Não pessoal Essa questão Gente não vou nem olhar Porque Essa questão Eu vou ter que voltar aqui Pra tela Porque eu vou vergonha Desconcentrou Desconcentrou Essa questão gente A gente vinha falando Sobre desarquivamento Do inquérito policial E os seus três motivos Que a FGV sempre cobra Atipicidade Falta de justa causa Ou então insuficiência Probatória Ela falou ali Da falta de justa causa E se pode ter um desarquivamento Então vem comigo aqui de novo 65 de acordo Com o gabarito já publicado Vem aqui pra tela Então foi arquivado Esse inquérito Veja lá Por falta de justa causa Porque não tinha elementos Na época Só que surgiu Uma testemunha Surgiu uma testemunha E aí diante Da existência Dessa nova prova Lembra? A gente falou Do artigo 18 Do CPP E da súmula 524 Do STF Então de acordo Com uma nova prova Sendo que o inquérito Foi arquivado Por falta de justa causa O inquérito Pode ser desarquivado Pode gente Pode sim É a letra D de dado D de dado Que é a resposta Da questão 65 Pode desarquivar Porque faz apenas Coisa julgada Formal Então quando surge Nova prova A gente aplica O artigo 18 Do CPP Então ele é desarquivado E dá continuidade A essa investigação Tá certo? Vamos pra 66 Na 66 A gente tá diante Do tema De questão Prejudicial Você vai abrir Aí pra mim Do artigo 92 Até o artigo 94 Do CPP Beleza? Então a Rita Ela foi denunciada Pela suposta Prática De crime De furto Qualificado Pois teria Mediante fraude Subtraído Uma bicicleta Da amiga dela Ela foi citada De imediato A Rita Procurou O advogado Informando Que na verdade A bicicleta Era da propriedade Dela E que ela Inclusive Tinha ali Ajuizado Uma ação Cível Na qual Buscava O reconhecimento Da propriedade Do objeto Mas que a questão Não seria De simples solução A primeira indagação Que a FGV Te faz aqui Pessoal É se é Questão prejudicial Obrigatória Pode jogar aqui pra mim Se é questão prejudicial Obrigatória Ou se é questão Prejudicial Facultativa Só que você tem que lembrar Que a questão prejudicial Obrigatória No processo penal É só quando se refere A estado civil Das pessoas Que não era o que Estava sendo discutido Ela estava discutindo Se o objeto Era dela ou não Então não é o artigo 92 É o artigo 93 Em sendo o artigo 93 A gente elimina Qualquer das alternativas Que diz ser A questão prejudicial Obrigatória Então vai ser Ou a letra B Ou a letra C E aí na letra B A gente tem um peguinha Que sempre A gente tem que ter Muito cuidado Vem aqui comigo Na letra B Olha só Na letra B Diz que vai Caber recurso Quando o juiz Indefere o pedido De suspensão Por questão prejudicial Mas não O artigo 92 No parágrafo 2 Diz que não Cabe recurso Nessa hipótese Vai caber Reze Da suspensão Quando ele Defere o pedido Mas quando ele Indefere Não cabe Nos termos Do artigo 92 Parágrafo 2 Então nós temos Uma questão prejudicial Facultativa A letra C É a correta De acordo com Gabarito oficial Inclusive Então a letra C Questão prejudicial Facultativa E o juiz Ele pode decretar A suspensão De ofício Pode O artigo 94 Diz expressamente Que o juiz Pode decretar De ofício A suspensão Então questão 66 Da prova branca Letra C Já no gabarito Oficial Perfeito Questão 67 Vamos falar agora Das exceções Das exceções No CPP Para você responder Essa questão É a partir Do artigo 95 Do CPP Então nós tínhamos Lá o caso Do Vitor Ele Resumindo aqui Ele foi Ele praticou um crime De furto De ameaça Ele respondeu Por esse processo E aí Ele foi absolvido Na sentença E a sentença Já transitou Em julgado E aí a nossa questão Diz que o promotor De justiça Pegou e ofereceu Outra denúncia Pelo mesmo fato O mesmo evento Só que já havia Sentença transitada Em julgado Então qual é a hipótese Aqui de exceção Exceção de coisa julgada Porque já havia O trânsito em julgado Se fosse uma ação prévia Em curso Seria ali Dispendência Mas como ele afirmou Que já havia O trânsito em julgado Foi a dica Que o examinador Te deu Você vai assinar A letra D Na questão 67 Já de acordo Com o gabarito oficial Vamos para a questão 68 Na 68 Nós temos uma questão De competência E para você Responder essa questão Está lá No artigo 78 Quando fala De conexão E quando fala Da justiça comum E da justiça Estadual e federal Então resumindo A gente tinha o caso Em que o Caio Praticou três crimes Ele praticou Um crime de furto Em face de bens públicos Porque era a Caixa Econômica Federal Empresa Pública Ele praticou Um segundo crime Conexo ao furto Porque foi ali Um roubo Na sequência Para assegurar A fuga Do crime anterior E praticou depois Uma receptação Então o próprio examinador Afirmou para você Que era um caso De conexão existente Então eu tinha Um caso de conexão De um crime Da justiça federal Então o furto É da justiça federal Porque você tinha Que lembrar Que foi em face De bem público Caixa Econômica Federal Só que quando eu tenho Pode vir aqui para mim Quando eu tenho Pessoal Quando eu tenho Um crime da competência federal Conexo a outros Ele atrai Para julgamento Esses outros Então a questão correta A letra que você vai assinalar aqui É a letra D de dado Vai tudo Para a justiça federal A justiça federal Vai jogar o furto O roubo E a receptação De acordo com O gabarito oficial Inclusive Então voltando para a tela Questão 68 do Caio Letra D de dado Tudo na justiça federal Vamos para a questão 69 Perfeito? Na questão 69 Nós temos o caso Do Valentim Essa eu vou ler com vocês O enunciado todo Porque eu acredito Que cabe recurso Nessa questão De acordo com o artigo 313 Quem quiser me acompanhar Abre o artigo 313 do CPP Abre o artigo 313 Olha lá Em 14 de janeiro de 2021 Valentim Que é reincidente Foi denunciado Como em curso Nas sanções penais Do artigo 14 Do estatuto do desarmamento Com uma pena de reclusão De dois a quatro anos Narrando a denúncia Que lá em 2017 Ele portava em via público Uma arma de fogo De uso permitido Então um crime Aqui doloso Após o recebimento Da denúncia E a apresentação De resposta à acusação O magistrado Verificando que a única Outra anotação Que constava Da folha de antecedentes Era referente A delito da mesma natureza Decretou Apesar da ausência De requerimento A prisão preventiva Cuidado Aqui nós conversamos Sobre o pacote Anticrime Nós falamos Que pelas alterações Promovidas Pela lei 3.964 E a Mila Disse que ouviu A minha voz Na prova Porque a gente Falou sobre isso A lei 3.964 Você não pode Decretar A prisão preventiva De ofício Então isso Estava aqui na questão Você já eliminava Todas essas alternativas Tinha pressuposto Para decretar Tinha Por conta da Reincidência Em crime doloso Então na verdade Não tem um recurso não Depois eu reparei Que ele fez referência Que era no mesmo crime Então era um crime doloso Ele era reincidente Em crime doloso Tinha contemporaneidade Foi outra coisa Que a gente falou Sobre o pacote Anticrime Também não Porque ele estava Decretando uma prisão Usando como fundamento Um crime anterior Lá de 2017 E não de 2021 Então na questão 69 Vem aqui de novo Na questão 69 Portanto Você vai assinalar A letra A Não pode ser de ofício Porque o pacote Anticrime Não deixa Tem que ter Contemporaneidade O caso não existe Contemporaneidade E na verdade Existe pelo artigo 313 Uma reincidência Que é dolosa Porque depois eu percebi Que realmente ele citou Que foi anteriormente O crime da mesma natureza Então doloso Então a resposta correta aqui É a letra A Tá bom pessoal? Então letra A E finalizamos o processo penal Finalizamos o processo penal então Entendeu tudo a Roberta Eu não entendi nada A Roberta entendeu tudo De processo penal Eu só sei que nada sei E por falar em Só sei que nada sei Meninas Muito obrigada Pela participação de vocês Pela espera Pela angústia Pela agonia Por tudo E a gente Vai receber agora Querem fazer mais alguma consideração? Não Só agradecer o pessoal Obrigada Elas são muito meninas A gente recebe agora A gente chama agora Diretamente de Goiânia A nossa comedora de piqui oficial Nem sei se ela gosta de piqui A professora Ana Paula Blasuti Com a parte de constitucional Blasuti você come piqui? Como não? Eu sou acriana Ai, menina Ela é do Acre Eu sou do Acre Eu sou do Acre Pois é É a primeira pessoa do Acre Que eu conheço É mesmo Todo mundo me fala isso Conheço Conhece? Conhece? A gente pública geral É do Acre Olha Que legal Ana, o que você achou da prova? Fala aí pra gente Pode ficar A tela é toda sua Perfeito Direito constitucional Veio médio Médio Pra difícil Uma questão inédita Que nunca apareceu Em nenhuma outra prova anterior Tá? E vou começar com ela É... Outras Nós falamos Principalmente Na aula de ontem E no folhetinho Lá do GRAM Que vocês entregaram A aposta foi sobre CPI Então Dava pra acertar Essas questões Tá? Eu vou ceder em breve Vamos lá A primeira questão Que é a questão Número 11 Vou ler o enunciado É... O enunciado Fala o seguinte Em razão De profunda Crise fiscal Vivenciada Pela República Delta Que foi a questão É... Mais complexa Tá bom? A resposta foi Não poderia Conceder O referido Empréstimo Para o Tesouro Nacional Brasileiro Ok? Acharam? Aí Na prova de vocês Enunciado Mais uma vez Em razão de profunda Crise fiscal Vivenciada Pela República Delta O gabarito É o seguinte Não poderia Conceder O referido Empréstimo Para o Tesouro Nacional Brasileiro De acordo De acordo Com o artigo 164 Parágrafo Primeiro Da Constituição Federal Beleza Pessoal? Tudo certo? Continuando A outra A outra A outra questão Falava o seguinte Com muita calma Vamos lá Para vocês Acharem aí Na prova Vejam o seguinte Fala o seguinte No município Alfa 20% Da população Pertence A uma Comunidade Indígena Essa questão Foi mais fácil Dava para acertar Essa questão Tranquilamente Tá? Aqui na prova Branca Letra C A resposta É Alicerça-se Na Constituição De 1988 Que assegura Aos membros Da comunidade Indígena O direito De No processo De aprendizagem Do ensino Fundamental Utilizar Sua língua Materna Tudo bem Pessoal? Uma questão Que envolve Educação Nós imaginávamos Uma questão Envolvendo Educação Alguma questão Da ordem Social Beleza? Continuando Vamos lá A outra Questão Ela fala O seguinte No dia Primeiro De janeiro De 2015 Procure aí No dia Primeiro De janeiro De 2015 Foi eleito O presidente Da república Quem assistiu A aula De ontem Eu falei Pra vocês Que O presidente Da república Tinha dado Tinha dado Um tiro Na cabeça De uma Pessoa Vocês se lembram Quem viu a revisão Às oito horas da noite Que o presidente Tinha dado Um tiro Na cabeça De uma pessoa Que ele não Seria Responsabilizado Durante 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 o mandato Porque é um ato Estranho Ao exercício Da função Portanto Nessa questão No dia Primeiro De janeiro De 2015 Foi eleito Presidente Da república A resposta É A permanência Do presidente Da república No exercício Da função Embora tenha Que responder Pelo crime Cometido Após A finalização Do seu Mandato Ok Prova branca Letra B Beleza Pessoal Continuando Vamos lá A 14 A 14 É a segunda Mais difícil Porque fala De forma Específica Da lei 13.300 Do mandado De injunção Uma questão Um pouco Mais complexa Vamos lá É Antiausência De norma Regulamentadora Procure aí Antiausência De norma Regulamentadora Resposta Antiausência De norma Regulamentadora D Com o trânsito Enjulgado Da decisão Do Supremo Tribunal Federal Julgando Procedente O pedido Formulado Seus efeitos Podem ser Estendidos A casos Análogos Por decisão Monocrática Do relator De acordo Com o artigo 9º Parágrafo Segundo Da lei 13.300 Continuando Pessoal Vamos lá Questão 15 Aqui Da minha Você vai procurar Na sua Veja só Durante Pronunciamento Em rede Nacional Procure aí Durante Pronunciamento Em rede Nacional Uma questão De estado De sítio Estado De sítio Falamos Bastante Também Essa questão Que fala Durante O pronunciamento Em rede Nacional A alternativa Correta De acordo Com o artigo 137 Parágrafo Único Da Constituição Letra A Cabe ao Congresso Nacional Decidir Por maioria Absoluta Sobre a Decretação Do estado De sítio Visto que As medidas Propostas Pelo Presidente Revelam-se Compatíveis Com a Ordem Constitucional Professora Eu marquei Aqui fala Que prescinde Pelo amor De Deus Prescinde Já é Português É português Eu falo Sempre que Essa palavra É uma palavra Praticamente Diabólica Porque Prescinde Significa Dispensa Gente Não precisa Muita gente Lê Prescinde Como Precisa Prescinde Dispensa Por isso Que não era Aquela Resposta Então A resposta Era Cabe ao Congresso Nacional Decidir Por maioria Absoluta Sobre a Decretação Do estado De sítio Beleza Essa é a Resposta Aqui na Minha Letra A Continuando Próxima Questão Questão 16 Uma Questão Que envolvia Autonomia Dos entes De acordo Com o Artigo 18 Da Constituição Federal E fala o Seguinte A Constituição Do estado Alfa Em seu Artigo 32 Dispõe Que Acharam? A Constituição Do estado Alfa Em seu Artigo 32 Dispõe Que Vamos lá Para a Resposta O Referido Dispositivo Da Constituição Do estado Alfa É Inconstitucional Porque Ao Estabelecer Regra Afeta Aos Servidores Municipais Viola Com isso A Autonomia Municipal Para Disciplinar A Matéria Então A Questão O Referido Dispositivo Da Constituição Do estado Alfa É Inconstitucional Letra D Aqui na minha Prova Continuando Vamos para a Última Vamos lá Essa Da CPI Né Vocês se lembram Que eu falava CPI Lembrar do I Que é 1 E contar as Letrinhas CPI 1 Terço Então Já dava Para excluir Aqui Duas Alternativas Tudo Bem Essa Falava o Seguinte Deputados Federais Da oposição Articularam-se Na Câmara Dos Deputados E obtiveram O apoio De 1 Terço Dos Respectivos Membros Ok 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 E aí A resposta Correta Que você Deveria Marcar De acordo Com o Artigo 58 Parágrafo 1º Da Constituição Era o Seguinte O procedimento Encontra-se Viciado Porque não Asegurou A representação Proporcional Dos partidos Políticos Dos partidos Ou blocos Parlamentares Que participam Da Casa Legislativa Pessoal Então Aqui o Gabarito De Direito Constitucional Não tivemos Nenhuma Questão De controle De Constitucionalidade O que me Surpreende Muito Tá É Quanto vocês Fizerem Constitucional Coloque aí Para eu dar Uma olhada Espero que vocês Tenham se saído Bem Quem fez Três pontos Para cima Ótimo Constitucional Perfeito Tivemos Duas Questões Bem Complexas Tá bom Eu Agradeço Fiquem com Deus E chamo vocês Para a segunda fase De Direito Constitucional Não De Direito Civil Não tem Segunda fase De Direito Faz aqui Faz aqui Faz aqui Sai Sai Não 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 Ana Um beijo Obrigada Fica com Deus Muito obrigada Pela participação Pela paciência Tá Eu que agradeço Beijo Linda Ela não Ela não é Comedora De piqui Gente Então Para a gente Encerrar As nossas Duas Beldades Finais Aqui Do nosso As três Que sou eu Também É Eu Para a gente Encerrar O nosso Gabarito Para a gente Tecer aqui Os nossos Últimos comentários Se me permitem Como eu já sofri demais Hoje O povo até ouviu Meu áudio Porque Agora estou com medo De falar O povo mandou testar o áudio Eu falei Não vou testar mais Isso é nada Eu não quero mais falar não Que é toda hora Os outros ouvirem eu falando Aqui minhas coisas Vou passar o gabarito De direito civil Em todas as provas Direito civil Questão 35 A 41 Então abra aí A questão 35 Vamos verificar Se você acertou Todas as questões Afinal de contas Na revisão Agora Da última semana Da Roberta de Neve As sete questões Lindo Achei lindo Sou praticamente Um branco de neve A gente comentou Todas essas questões Da prova Exceto a parte De multipropriedade Mas que foi objeto Das nossas aulas E também Dos simulados E também Ontem Na revisão de véspera A gente fez comentário De questão Que foi cobrada Em prova Tá Então vamos lá Para a nossa questão De número 35 Abra sua prova agora 35 Em todos os modelos Em todas as Tipos de prova Cores Eu já estou ficando doida Questão 35 Tá bom A questão 35 É a questão Da prova branca Mas Faça a correlação Procure aí a questão De Joel e Simone Joel e Simone Que se casaram No regime Da comunhão Da comunhão total De bens Questão que trabalha Uso capião Pro família Artigo 1240A O sujeitinho Abespinhado Que abandonou O lar Tá bom Então questão 35 Então questão 35 Joel e Simone Se casaram A resposta Dessa questão É a letra C De casa Como Joel Deixou o imóvel Há mais de dois anos Simone pode alegar O sucapião Da fração do imóvel Originalmente Pertencente ao ex-cônjuge Letra C Joel Como Joel Deixou o imóvel Há mais de dois anos Simone pode sim Alegar O sucapião Da fração Do imóvel Originalmente Pertencente Ao ex-cônjuge Questão De boníssima Tranquilo Tá Questão de boníssima Nem precisava Mas Já que Tá ótimo Que fez Tá bom demais Então questão 35 Letra C De Casa Tá Letra C De advogado A questão 36 A questão Da Liz E do marido Hélio Que adquiriram A fração De tempo A questão Do timesharing Que a gente Estudou Essa questão Gabarito Letra C Mas rapaz Essa pessoa aqui Acertou tudo Gabarito Letra C Que a gente Tanto trabalhou Letra C De sorvete Que a gente Conversou tanto Artigo 1358i Inciso 2 Do nosso Código Civil O ato É ilegal Pois a possibilidade De cessão Da fração De tempo Do multiproprietário Incomodato É expressamente Prevista No código Civil Ok A questão 37 É uma questão Também Que a gente Trabalhou muito 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 Nas aulas A questão 37 A questão Da corretagem O Hugo Foi contratado Para ser Corretor De imóveis E aí logo Um tempo Depois Ele foi dispensado E os bonitos Ali Acabaram Vendendo O bonito Que contratou Ele acabou Vendendo Bem De acordo Com a Mediação Do Hugo Então aqui Na 37 A gente marca Letra A De advocacia E a gente Tem como fundamento O artigo 727 Porque veja O contrato De correção De correção De corretagem De corretagem É um contrato Que visa A aproximação Então Mesmo que o negócio Tenha sido realizado Posteriormente Evidentemente Aquele Aquele contato Daquelas pessoas Ocorreu em virtude Na mediação Do Hugo Ainda que ele tenha Verificado isso Posteriormente Tá A questão 38 É a questão Muito Né Que a gente resolveu Muito 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 Do falecimento Em 2019 A gente falou Disso aqui Na sexta-feira A noite Falamos rapidamente Também Ontem Na nossa revisão E a gente Verificou Que Quando cai Sucessões A gente tem Que desenhar Tá Então o Januário Faleceu Aqui Eu até comentei Com a professora Patrícia Que quando a gente Não Desenha Eu já estava Procurando um Antônio Na questão Que não sabia Nem quem era Quem era quem E aí ele tinha Duas filhas Vivas Rosana Mãe de Luana Luna Na verdade Helena Mãe do Gabriel E o filho Mais velho De Januário Humberto Porque né O examinador Não desembucha Logo no começo Da questão Falando que a criatura Tem três filhos Humberto Que era pré-morto De 2016 Deixou os netinhos Lucas E João Sobre a sucessão De Januário Que foi o morto A gente verifica Que Rosana Vai receber um terço A outra aqui Que eu não sei Helena Vai receber um terço E os dois aqui Por representação Do Humberto Vão receber Um terço Que vai ser dividido Entre os Dois Então Na verdade Cada Filho do Humberto Que são sobrinhos De Rosana E Helena Vão receber Metade de cada um Então a gente marca Aqui também A letra D De dado Eu não gostei Da redação Dessa questão Eu vou tentar Elaborar Um recurso Dessa questão Aqui pra vocês Porque Ele tá falando Como protagonista Principal da questão O Januário A gente tá tratando Da morte dele E a questão Correta fala São seus herdeiros Helena e Rosana E os sobrinhos Lucas e João Cadê? São seus herdeiros Helena e Rosana E os sobrinhos Lucas e João Que receberam É a letra D mesmo? É isso mesmo É Que receberam cada um Metade Do equivalente Ao quinhão De uma Das tias Então Eles não são Sobrinhos Do Januário Então a questão Ficou um pouco Esquisita Ficou com a redação Um pouco truncada Eu não gostei Dessa redação Eu vou tentar Elaborar recurso Pra vocês Em relação A essa parte De português Pra ver se a gente Consegue manter Mais um pontinho Tá bom? Então questão 38 Letra D De dado Questão 39 A questão do Érico Que é amigo Do Astolfo Que colecionava As obras De arte E aí Teve uma questão Relacionada A pintura E uma questão Relacionada Um dano Ocorrido Após o INA De implemento Essa questão Também A gente fez Ontem Na nossa revisão E a gente Fez domingo Passado Na aula De obrigações Domingo E segunda E aqui Na questão 39 A gente tem A letra A De amor De acordo Com o artigo 399 Que a gente Tanto conversou Érico Tem o dever De indenizar Para o Astolfo Integralmente Pelos prejuízos Sofridos Em decorrência Da destruição Da pintura Ok Belezura 39 Então É aqui A letra A De amor Não é isso? Isso A questão 38 O pessoal Tá perguntando Se não poderia ser A letra A Lucas João Oh inferno Ai eu não posso Falar mais nada Coisa né Coisa chata E o Odai Caindo aqui Lucas João Luna Gabriel E Vinícius Luna Não é herdeira Quem é Luna Na fila do pão? Ah Luna não é herdeira Não é herdeira Beleza Então A questão 40 Também Uma questão Muito de boa A questão Sobre doação Veja Que a gente Também conversou Sobre isso aqui A doação Aqui Nesse caso É uma doação Remuneratória Tá É uma doação Remuneratória Remuneratória E essa doação Remuneratória A gente sabe Que não está Sujeita A revogação Por ingratidão A gente não tem como É Revogar a doação Por expressa disposição Do próprio código Aqui eu sugiro a leitura Do 559 556 E 564 Inciso 1 Em especial O 564 Inciso 1 Do nosso código Civil Tá bom A gente marca Na questão 40 Letra C De advogado A doação Para Carmen Não pode ser Revogada Por ingratidão Porque o ato De liberalidade Do doador Teve motivação Puramente Remuneratória Tá bom Questão 41 Essa Eu esfrego Sua cara No asfalto Se você errou Porque a gente Viu essa questão Ontem E a gente Viu essa questão Quarta-feira Passada A gente falou Desse dispositivo Do 937 Ontem Eu coloquei O 937 Aqui E a gente Verificou O seguinte O cara Estava lá Embaixo Do prédio Ainda faço O desenho Do prédio Com os piloquinhos Caindo na cabeça Da criatura E aí eu falei Cuidado Porque isso Não é caso Do defenestramento Isso é caso Do prédio Em ruína A questão Fala Que ele estava Aqui em péssimo Estado de conservação E aí eu falo Sempre para vocês Quem responde Neste caso É o dono Não é aquele Que habita Porque aquele Que habita Responde pelas coisas Que foram Arremessadas Então aqui A gente vai marcar A letra A De advogado Advogada Ele vai pleitear O dano Em virtude Da sociedade XYZ Que é A donar Ok Do imóvel Então volta Para a gente Essas foram As nossas questões Direito civil 35 a 41 Eu espero Que você tenha Feito sete pontos Porque Não tem desculpa Não tem desculpa O povo Fez o desenho Não tem desculpa E vamos seguir Com o que Só sei que nada sei Pode ser Pode ser Pode Pode Parte a mais nova Cônjuge Mais nova Cônjuge virago Que tem que dar Autorbox Só É Posso pegar No caso Não No caso É o que Eu não sei Se tem o seu Não tem o seu Aqui Será que não tem A 9 ou 10 Você quer aqui Na leitura Eu tenho aqui No meu Aqui Se não tiver Não tem Não tem Tem não Que tristeza Então tudo bem Te amo Te amo Também Tudo bem Deixa eu pegar aqui Salvou o desenho Olha que maravilha Então vamos lá pessoal Questão 9 e 10 De filosofia Só sei que nada sei Essa É Aqui estou Com referência A prova branca Né E Na questão 9 Miguel Reale Fala assim Miguel Reale Ao tratar do tema Da validade Da norma jurídica Em seu livro Lições preliminares Do direito Fala de uma dimensão Denominada por ele Validade social Ou ainda Eficácia Ou efetividade Segundo o Reale A eficácia Seria a regra jurídica Enquanto momento Da conduta humana Aqui como fala Sempre de eficácia social Você vai se remeter Sempre à ideia De sociedade A provinha de filosofia Não foi muito de Deus O examinador Não estava com Jesus No coração Aqui não Mas Falou de eficácia social Lembra Sociedade Lembra a ideia De sociedade Como as outras Alternativas Faziam Emessa Alguma questão De ordem Mais formal Então você busca Onde está Sociedade Letra D Que aliás Em todas as provas Ficou letra D A norma Em sua dimensão Experimental Pois se refere Ao cumprimento Efetivo do direito Por parte de uma sociedade Ou ainda Aos efeitos sociais Que uma regra Suscita Por meio do seu cumprimento Então aqui o que está se destacando É exatamente a ideia De efetividade Da norma Relacionada Ao seu cumprimento Por parte Dos membros Dessa sociedade Nesse sentido Então Que a gente destaca Essa noção De efetividade Ou de eficácia A questão Número 10 Foi Bob Nós havíamos falado De Bob Aqui pelo menos Em duas ocasiões Nessas revisões Da semana A banca gosta Muito de Bob É o autor Que ela realmente Tem preferência Também letra D A alternativa Correta Nas quatro provas Letra D E aí fala assim Bob Em seu livro Positivismo Jurídico Afirma Que o positivismo jurídico É uma teoria Na medida Em que se propõe A descrever O direito Mas ele também Pode ser uma ideologia Na medida Em que se propõe A ser um certo modo De querer o direito Então o que a questão Estava pedindo Era justamente Para você assinalar A alternativa Que corresponde A noção Do direito Enquanto ideologia O direito Enquanto ideologia Então É a letra D Que fala assim O dever absoluto Ou incondicional De obedecer A lei Enquanto tal Então assim Nós tivemos Uma prova De filosofia Com um nível Assim Bastante Difícil Porque ela acabou Tratando de conceitos Muito específicos De cada um Desses filósofos Tratados A vantagem É que a gente Já vinha trabalhando Esses autores Principalmente Bob Que é um Autor Que a banca Gosta muito Espero que tenha Dado tudo certo Para você Devolvo a palavra Para Continua aqui Só sei que nada Eu sei Mas eu também Não falo mais nada Porque meu áudio Ficou vazando Pathy Povo lindo Do Brasil Questão 42 43 44 45 Para a gente Só para dar um aviso Pathy Rapidinho Hoje ainda Todas as questões Comentadas Estarão no blog Do nosso OAB Tá Todas as questões Comentadas Então se vocês Tiverem alguma Dificuldade Só Vai lá no blog E também Só quero colacionar Aqui Um negócio Não vou ficar falando Muito não Tá Pathy Mas O nosso Cupom de desconto Hoje GRAMOAB2 35% Válido Para os cursos Da OAB Até as 23 e 59 59 segundos Tipo prazo Processual Não pode perder Peritório Total Do dia 14 do 6 Amanhã Maravilhoso A questão 42 Fala da Proteção Da estrutura Familiar Da criança E do adolescente E o fomento Ao convívio Familiar Em condições Salutares A pessoa Em desenvolvimento Caiu O que a gente Fala direto A gente Falou ontem A diferença Da aplicação Das medidas Cadê? Tô aqui, né? Das medidas Protetivas E socioeducativas Lembra? Medidas Protetivas Que envolvam Contraditória E ampla defesa Como colocação Em família Substituta Perda Perda de guarda Tutela E adoção Somente Podem ser Aplicadas Pela autoridade Judiciária Professor Então Por que A questão 42 Não vai ser A letra D Na prova Tipo Branca Que fala As medidas De encaminhamento A tratamento Psiquiátrico Perda da guarda Destituição Da tutela Ou suspensão Da destituição Do poder familiar Somente Podem ser Aplicadas Pela autoridade Judiciária Porque encaminhamento A tratamento Psiquiátrico Pode ser aplicado Também pelo Conselho Tutelar Essa aqui a gente Cantou várias Vezes aqui Artigo 136 Artigo 101 Do ECA As medidas Dos incisos 1 a 7 Então Questão 42 Do tipo Branco Resposta Correta Letra A As medidas De inclusão Em programa Oficial Comunitário De auxílio Orientação E tratamento A alcoólatras E toxicômanos De encaminhamento A tratamento Psicológico Ou psiquiátrico Podem ser Aplicadas Direta E autonomamente Pelos Conselhos Tutelares Só guarda Tutela E adoção Que é colocação Em família Substituta Que precisa Do exercício Do contraditório Daí Quem aplica A autoridade Judiciária Tá bom? Depois a questão 43 Gente a questão 43 Eu nunca imaginei Que o examinador Ele pudesse ser Tão malvado Como ele foi Ele perguntou O impedimento De um conselheiro Tutelar Cunhado Do promotor Durante o Cunhadinho Pelo amor de Deus Né gente? Ele não tava De bom amor Esse examinador Não Foi crueldade Com você De verdade Artigo 140 Do ECA Que vai dizer o seguinte A história O Augusto Atua como promotor De justiça Numa área Da infância Da juventude Do município Sigma E ele é casado Com a filha Da Isabela Que nem tem nome Aqui na questão Só fala que ele é casado Com a filha Da Isabela E o outro filho Que é o irmão Então Ramiro Pretende se candidatar A função De conselheiro Tutelar Trocando em miúdos O Ramiro É cunhado Do promotor Augusto Pode atuar? Não pode Durante o cunhadinho? Não Letra B O parentesco Por afinidade Entre Augusto E Ramiro Configura Impedimento Legal Para que Ramiro Desempenhe a função De conselheiro Tutelar No município Da comarca Em que Augusto Promotor Atua Ninguém merece Minha gente Ninguém merece Mas enfim Tá aqui pra nós Depois Questões 44 e 45 Do ECA Desculpe De direito Do consumidor Só Jurisprudência Só Jurisprudência 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 A questão 44 Diz que Maria compareceu A uma loja Que integra Uma rede De franquia De produtos De beleza E cuidados Com a pele A vendedora Ofereceu a possibilidade De experimentar Um produto E a consumidora Ainda falou Mas eu tô com Um quadro de acne Em erupção Inflamada Ou seja Tá com a espinha Desse tamanho No rosto E aí ela diz Que tudo bem Que podia utilizar O que aconteceu Gerou lesão Lesão é o que? Dano E dano é o que? Fato do produto A pergunta é Eu posso atrair A franqueadora E a franqueada E a franqueada Posso Só que aqui A letra C Que é a nossa Resposta correta Diz assim Se a franqueadora For demandada Judicialmente Não poderá invocar A denunciação Da Lídia Franqueada Por se tratar De acidente de consumo Por que professora? Porque O recurso especial Fui atrás Recurso especial 1426578 De São Paulo Diz pra nós Que nas relações De consumo O processo Tem que ser simples E que não caberia Denunciação Da Lídia Cruel Bem cruel E depois A 45 Diz que Josefina Trabalhou por 30 anos Na sociedade Empresária X Durante Todo o tempo Em que esteve Na ativa Ela aderiu Ao plano de saúde Na modalidade coletiva Agora Ela se aposentou E aí Professora E aí Você vai lembrar Que plano de saúde Súmula 608 Aplica-se o código De defesa Do consumidor E aqui A gente vai Defender o consumidor Resposta correta Letra C Ainda que se tenha Aposentado E se desligando Da empresa Josefina Tem direito A manutenção Do plano Nas mesmas Condições Da cobertura Assistencial De que gozava Quando da vigência Do contrato De trabalho Recurso Especial 1736 898 Do STJ Essa aqui Dava que meio Por eliminação Mas o nosso Examinador De consumidor Apesar da gente Conversar muito Sobre jurisprudência Ele não usou Exclusivamente Da letra do código De defesa Do consumidor Ele usou Exclusivamente Do entendimento Do STJ Mas eu espero Que você tenha Feito uma excelente Prova Que vocês tenham Feito assim Um número Pelo menos Mínimo E se não Deu dessa vez Sempre haverá Uma segunda chance Vamos juntos Pra quem deu certo Segunda fase Cadê? Segunda fase Em direito civil Cadê? Câmera 4 Câmera 2 Sei lá Eu e essa maravilhosa Aqui Estamos Juntas Beleza É linda de Jesus Pode vir que tem Vídeo até Não poder mais Olha como nós estamos Bonitos Você viu O Daí Colocaram ali Nós estamos Chiques Maravilhosos Que bom Gente Olha o gabarito Total aí Pra vocês Tem um print No gabarito A professora Michelle Comentou da questão Do médico Em relação A possibilidade De recurso Eu vou Ver A questão 39 Vou fazer o recurso Pra vocês Uma questão Que parece Que foi copiada Até porque Tem um tal Vinícius Na letra A Que nem tinha na questão Mas enfim A gente vai tentar Buscar aí Esse pontinho Pra vocês A gente Tem um momento Hoje De arremate Da primeira fase Início de luta Pela segunda fase Mas reinício De luta Na caminhada Da primeira fase É assim mesmo A gente Tem coisas na vida Que a gente consegue Outros que a gente Não consegue agora Mas consegue depois O momento É um momento De tensão Professor Daí Professora Patrícia Me viram Desesperada Descabelada Louca Pra tentar Fornecer A melhor Coisa Pra vocês E aqui No GRAM É assim A gente faz O melhor Pra vocês A gente Agradece A paciência A gente pede Desculpa Pelos equívocos A gente Tá sempre Tentando melhorar Pra vocês Então Venha Pro GRAM OAB É um curso Que tem uma Preocupação Com vocês Aqui Nada é feito De qualquer jeito Tudo É feito Por e Para vocês Então Se você Ainda não Definiu O curso Que você Vai Estudar A segunda fase Ou vai retomar Os seus estudos Pra primeira Vem pro GRAM AB Que aqui É tudo Feito É Pra vocês Tá bom Um beijo Um beijo Um beijo enorme Pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima E até amanhã Pode chorar hoje Sorria hoje Amanhã começa tudo de novo Mas amanhã a gente tem que recomeçar Tudo de novo Exatamente Pra primeira Ou pra segunda fase Não importa Olha só A gente tá até numa boate aqui Tudo piscando Pra vocês Afinal de contas É água Viu Ou daí Patrícia Fala pra mim Qual é o curso Que tem um estúdio desse Pra vocês Nossa Nenhum Só que no GRAM AB Somos imparáveis Você pode Todo mundo pode Vem pro GRAM AB Beijo Tchau Beijão gente Tchau Tchau